Fala galera, muito boa noite, bem-vindo a uma quarta-feira de frio aqui no Rio Grande do Sul, mas que vai esquentar os ânimos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ao lado do Xavante e cobrir mais um jogo. É a décima terceira rodada que você vai acompanhar junto com a gente. Hoje, para me fazer a companhia, que eu gosto sempre de fazer jogos com ele, né? Vinícius Alves, aí junto comigo, depois de um certo tempo, né, Vini? Que a gente não fazia jogo eu e tu, na dupla dinâmica mesmo, nos jogos da Nel Esportes Rádio. Boa noite, Vini. E, né, vamos se preparar para o jogão aí do Xavante. Como é que vem? Vamos repassar primeiro as escalações das duas equipes, começando com o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todo mundo que está ligado na Nel Esportes Rádio. Prazer aí. A gente, às vezes, dá uns horários desencontrados. Não consegue fazer os jogos juntos, mas a gente está aí hoje em busca dos três pontos aí a ajudar o Brasil aí a divulgar esse belo jogo da Série B, que é um jogaço contra o líder do Campeonato. Mas a gente agora vai passar as escalações das equipes, começando pelo Náutico. O Náutico que vem a campo com um Alex Alves, 31 Brian, 4 Camutanga, 48 Carlão e 6 Rafinha, 29 Djavan, 98 Houdini, 5 Marciel, 10 Giancarlos, 7 Vinícius e 9 Quilheza. Este é o time do técnico lendário Hélio dos Anjos, Jonathan. Exatamente, o lendário Hélio dos Anjos. Quando eu estava anotando essas escalações aqui, eu disse, ah, o Hélio, é, reencontro com o seu Hélio dos Anjos. E vamos para a equipe visitante, a equipe do Xavante, a equipe gaúcha para essa partida, Vini. Como é que vem o Xavante? O Xavante vem escalado com 1, Matheus Nogueira, 2, Vidal, 3, Leandro, Camilo, Capitão, 4, Ícaro, 5, Alan Dias, 6, Kevin, 15, Denilson, 8, Rômulo, 9, Ramon e no ataque, 10, Gabriel Terra e 13, Neto, o técnico é Cláudio Tencate, Jonathan. Tá certo, tá aí o Vinícius Alves, sempre falando para a Daxers, Telecomunicações e Informática, Soluções e Centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo, Ligue 30, 61, 97, 97. Para a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock, acesse www.radistoner.tk e também para o Boleiro Treinado, porque procrastinação é a definição de deixar as coisas para os 45 minutos segundo tempo, mas daí não dá, né, galera? Então, a emoção, a gente deixa isso para o futebol e na rotina a gente precisa se manter organizado e com constância. Uma mensagem do Boleiro Treinado, segue no Instagram, arroba o Boleiro Treinado, entre em forma e vire um boleiro, boleiro treinado bem conhecido, né, pelo Vinícius Alves, que estava lá na terça-feira, né, Vini, e mais uma função aí nessa transição entre o Esportes Rádios e o Boleiro Treinado aí para agitar, né, a terça-feira para jogar aquela bolinha também, né, Vini? Isso, eu fui lá fazer aquele treino funcional lá de qualidade do boleiro treinado lá, que é, o Diego até não está, o Diego está em férias, mas estava lá o professor Bernardo também, que é uma figura muito simpática, muito carismática, a gente estava lá fazendo o treino e minhas pernas estão doendo até este exato momento que eu estou aqui, vai continuar doendo por uns três, quatro dias, mas sem dor não há ganho, né, então a gente segue aí. Como diria o outro, né, sem dor, sem valor, né, então... Exatamente. Exatamente, exatamente. Daqui a pouco os dois times já vão fazer a bola começar a rolar, ah, temos o trio de arbitragem, né, Vini? O trio de arbitragem para essa partida. Sim, posso passar aqui. Vamos lá. O árbitro é Salim Fendi Chaves, de São Paulo, auxiliado por Daniel Paulo Zioli e Daniel Luiz Marques, também de São Paulo. E o quarto árbitro é o Cesar Pereira Leite, de Pernambuco. Tá aí, tá certo, Vini. Lembrando que o Náutico é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, quebrou uma escrita, né, que antes era do Corinthians, de ser o time com a maior sequência invicta no campeonato da segunda divisão do futebol brasileiro, hoje o Náutico pode chegar a 13 jogos, tem 12 jogos de invencibilidade, enquanto a equipe do Brasil de Pelotas, que quebrou a sequência de resultados ruins, de seis jogos sem vencer, agora, depois da vitória contra o Vitória no último sábado, né, no sábado, no último sábado, vai aí em busca da segunda vitória contra outro time nordestino. Destaque desse Brasil de Pelotas, viu, Vini, continua sendo o Vidal. Vidal é um dos jogadores que passaram pela base do Internacional aí, que segue dando muitos frutos pra esse time do Brasil de Pelotas. É, o Vidal é um lateral direito bem interessante, né, ele também passou pelo Juventude, também acho que há duas temporadas, é um jogador bem interessante, é um lateral bem ofensivo, mas melhorou bastante a qualidade de marcação, mas tem uma finalização boa em cruzamentos de qualidade, então é um bom escape pelo lado direito da equipe do Brasil de Pelotas. E tem também um outro jogador que é interessante a gente acompanhar, que ele tá envolvido já há uns dois anos numa polêmica, que é o Denilson, né, que joga no meio campo ali, o camisa 15 da equipe do Brasil de Pelotas, que tá envolvido na polêmica dos seis pontos perdidos pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda não pagou a dívida, isso pode gerar até um rebaixamento pra Série C, Jonathan. Olha aí, é, e o rebaixamento pra Série C pelo menos vai se andando, né, porque a gente vê a tabela de classificação, né, Vini, a gente percebe que o Cruzeiro ali cada vez mais afundado depois do que perdeu ontem, né, pro Remo pelo marcador de 1x0, depois o Vini vai passar todos os resultados aí pra nós, nesse momento um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, e daqui a pouco a bola vai rolar no Estádio dos Aflitos, lembrando, a gente já tá, vamos falar de coisa boa, dos vacinados, segunda dose, dose única, 34 milhões, 913 mil, 375 pessoas nesse momento. Apeta o árbitro, a bola está rolando para Náutico e Brasil de Pelotas, agora o Náutico já tentou sair no meio desenfreado, já apareceu ali o Ramon pra tentar tirar a bola dele, a bola favorece a equipe do Náutico com o seu goleiro, o Alex Alves, mas o Brasil já veio com sede, com tudo, e já tem jogador caído, pelo jeito ali o Ramon tentou na dividida, já acabou levando uma bolada no bucho, viu, Vinícius Alves, como a gente tradicionalmente fala aqui, e já se machucou já com 5, 6 segundos de jogo já. Isso, tomou uma bolada forte ali o jogador da equipe do Brasil de Pelotas, mas segue a partida, a gente já tá recuperado. Tá certo, tá aí o Vini, repassando pra nós a informação, o Ramon que chegou com tudo em cima do jogador da equipe do Náutico, e agora o Náutico é quem tem a bola pra fazer a reposição em direção ao corpo de ataque, vem carregando pelo lado esquerdo, tentando ali a jogada, o Marciel vai tentar fazer o cruzamento pra dentro da área, não foi impedido, colocou a bola mais atrás, vai tentar o chute direto pro gol, Matheus Nogueira faz a defesa. Na primeira finalização da partida, já começaram a explorar pelo lado esquerdo, onde fica o Vidal, né, o Vidal lateral direito da defesa da equipe do Brasil de Pelotas, conseguiram abrir uma jogada com o Marciel, mas no chute do Vinícius, a bola parou com o Matheus Nogueira, em Vini. E olha só a sobra, vai sair o gol do Xavante, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL! Tá na meta, Xavante! GOOOOOOOL! Do Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas! Numa saída de contra-ataque, com a ligação de Matheus Nogueira, do campo de defesa, a bola acabou sobrando, pro lateral esquerdo, quero o Denilson, e na dividida pro Ramon, ele empia pro fundo das redes, pra deixar tudo estremecer no estádio dos aflitos, um para o Brasil de Pelotas, com dois minutos de jogo, zero pra equipe do Náutico, Vini, em dois lances, em dois minutos, o Brasil já faz um a zero, Vinícius Alves! Exatamente, uma saída rápida do goleiro do Brasil de Pelotas, o Matheus Nogueira achou no lado esquerdo um contra-ataque rápido, o goleiro do Náutico saiu desesperadamente pra tentar evitar, não entendi porquê, porque a zaga já tava mais ou menos montada, e aí a bola foi pro meio, o Ramon dividiu com o zagueiro, a bola foi entrando mansamente na meta do goleiro do Náutico, e tá aberto pro acarar lá nos aflitos, tá um a zero pro Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas sai na frente contra o líder da Série B, Jonathan! É, não é qualquer coisa não, é um time que tá 12 jogos, atuando muito bem, tem como seus principais destaques o Jean Carlos, né, que marcou entre esses 12 jogos em 5 oportunidades, a equipe do Náutico bem estruturada, bem comandada pelo Hélio dos Anjos aí, mas que vacilou e acabou a equipe do Brasil de Pelotas se aproveitando um a zero no marcador, até vão dar os créditos, né, na verdade o passo foi feito pelo Neto, né, a camisa número 13, numa puxada da esquerda pro meio, né, na dividida do Ramon com a zaga, acabou enfiando pra dentro das redes, mas Vini, o Neto, que foi destaque da Série B no ano passado, a gente fez até alguns jogos, ele é um dos principais jogadores que tem que se manter nesse time do Brasil, e o Tenkat, de 2, 3 jogos pra cá, já percebeu isso, tu concorda comigo, né, o Neto não pode sair desse time, senão parece que não tem química, né, Vini? Exatamente, o Neto era um jogador muito falado, né, e muito esperado, a atuação dele pelo Inter, ele era da base do Inter, e aí foi aquele jogador que, como o Inter não tava bem arrumado, tava num momento não muito bom da equipe do Inter, acabou não sendo aproveitado, passou pelo Mirasol, e no Brasil de Pelotas se achou, e é peça fundamental pro esquema do Tenkat, porque é um jogador que tá jogando pelo lado do campo, e tem uma velocidade bem interessante, uma qualidade de finalização também muito interessante, e isso acaba dando a qualidade ali, juntamente com o Ramon, que é um matador, dá essa qualidade, eu acho que o Neto, concordo contigo, não pode sair do time, é peça chave, é peça engrenagem do Brasil funcionar. Jonathan, teu microfone não tá saindo. Sim, por enquanto então, sem o microfone conectado aqui do lado, mas a gente vai seguindo, porque tá vencendo a equipe do Brasil de Pelotas, antes tinha o lançamento, né, proporcionado pelo jogador Romulo, em direção ao Neto, pelo lado esquerdo, mas a bola acabou ficando com a zaga da equipe do Náutico, 1x0 o marcador, gol marcado pelo jogador Ramon, aí nos dois minutos da primeira etapa, a equipe do Brasil de Pelotas vai vencendo, lançamento pelo lado esquerdo, vai tentando carregar ali, mais uma vez, era o Marcial, na dividida acabou ficando com a zaga, fica a equipe do Chavante, que tenta chegar pelo lado direito, lançamento à frente, procurando o Ramon, na dividida acabou de sair para a linha lateral, a lateral favorece a equipe do Chavante, fazer a cobrança, com 5 minutos no primeiro tempo, e Vini, como é que está ficando a situação do Chavante, com esse resultado, com 3 pontos preciosos, para se afastar do Z4, hein, Vini? O Chavante com a vitória, vai indo para a 13ª colocação, com 14 pontos, e vai se afastando agora, 4 pontos da zona da degola, da zona de rebaixamento, que tem o Cruzeiro, abrindo a zona de rebaixamento, com 11 pontos, então o Brasil 13º, com 14 pontos nesse momento, e só para informar, Jonathan, o Vasco abriu o placar com Marquinhos, o Vasco está jogando no mesmo horário, então 1 para o Vasco, 0 para o CSE lá em Alagoas. Está certo, o Vini é importante também, salientar realmente, esse outro jogo, porque define, as pretensões da equipe do Chavante, para o restante da temporada, também para saber, em que situação o Chavante, pode se encontrar no decorrer, investigando mais o Brasil de Pelotas, viu, gostou, se está jogando bem, está se comportando bem na partida, mesmo jogando fora de casa, tentou ali o cruzamento, o Rômulo para dentro da área, a bola vai sobrar fácil, para o goleiro Alex Alves agarrar, e fazer a reposição, o Náutico agora é quem tem pressa, já passou a linha aqui de videogramado, venha carregando, o jogador Vinícius, tocou na esquerda, hoje está posicionado, o Raul Dinei resolve tocar mais atrás, é a equipe do Náutico, trabalhando a bola no seu campo de ataque, volta a bola, do lado esquerdo, vai tentar passar pela marcação, marcação do Chavante nas pernas do jogador, mas o juiz diz que não ouviu nada, o jogador ali reclama de uma falta, mas foi afastada, e a bola vai parar lá, no goleiro Alex Alves, da equipe do Náutico, 1x0 no marcador, é o Chavante que está vencendo nesse momento, é a equipe do Náutico agora, que vem para o campo de ataque, está carregando, bola na direita, tentando ali acionar, o jogador que era o Brian, que veio tentar ajudar aqui do lado direito, a bola acabou tirando a equipe do Brasil de Pelotas, que tenta agora agir no contra-ataque, seu juiz já marcou uma falta, falta favorecer da equipe do Brasil, falta em cima do Gabriel Terra, a falta favorecer da equipe do Brasil de Pelotas, fazer a reposição, e é tudo que o Brasil quer, né Viní? Mesmo que seja primeiro tempo, há recém sete minutos da primeira etapa, toda bola parada que o Brasil puder aproveitar, assim como fez contra o Vitória no sábado, o Brasil vai aproveitar para preservar esse resultado, que é tão importante, né Viní? Exatamente, toda bola parada sempre é importante para a equipe do Brasil, ainda mais como eu falei, o Náutico é o líder invicto da Série B, então precisa aproveitar todas as oportunidades que aparecem na equipe do Brasil de Pelotas, conseguiu marcar um gol cedo, que dá uma tranquilidade para desenvolver o seu jogo fora de casa, e agora cada falta é importante para tentar, quem sabe o segundo gol, Jonathan. E detalhe, né, a equipe do Brasil de Pelotas está quebrando, nesse momento, uma escrita também em confrontos contra a equipe do Náutico, porque em seis jogos, todas as vitórias da equipe, houve três vitórias para o Náutico jogando na sua casa, jogando como mandante, e o Brasil de Pelotas teve como mandante duas vitórias e um empate, então essa é a primeira vitória desse confronto de um time visitante, Brasil de Pelotas aí quebrando essa escrita nesse momento, mas o Náutico não quer deixar, vai chegando a bola com o Jean Carlos, aparece a zaga da equipe do Chavante para atirar, tenta agir no contra-ataque, Ramon lá na frente, marcado, fez o break, acabou dando mais atraso para a reposição ali, da zaga da equipe do Chavante, agora vai tentar acionar pelo lado direito, o Vidal, o Vidal tenta chutar à frente, para ver se o Ramon consegue pegar, mas a bola vai sobrar tranquila com o Rafinha, para fazer a reposição de bola, olha o Rafinha jogando pelo lado esquerdo, viu Vini, o que não é novidade mesmo, que os jogos se misturam, Rafinha aí do time do Náutico, mas é claro que eu estou fazendo referência à equipe do Grêmio, será que esse Rafinha aí ajuda a resolver Vini? Não sei, está complicada a situação, mas tem que tentar, não adianta, tem que tentar. É, e vem chegando o Náutico, bola jogada, no meio, agora a direção, ao lado esquerdo, vai tentar desferir o chute, não, resolveu passar, cruzamento dentro da área, a bola vai sobrar no meio, vai chutar para o gol, gol, está na meta, o Virubro, gol do Náutico, do Náutico, da estrela, da estrela do time pernambucano, Jean Carlos, ele recebeu uma jogada do lado esquerdo, a bola acabou passando por ele, pegou na marcação, e ficou tranquilo para ele dominar dentro da área, e só meter essa bola, mesmo que tinha, a marcação impedindo ele na frente, ele resolveu chutar e me andar, como o faro de goleador que ele tem, resolver chutar para o fundo das redes, e para fazer a torcida estremecer lá em Pernambuco, está um a um para Náutico e Brasil de Pelotas, é Vini, a alegria chavante durou pouco, mas o time do Náutico tinha que demonstrar serviço, né Vini? Exatamente, o Náutico precisava mostrar, dar uma resposta rápida e deu, numa jogada com o Rafinha ali e o Vinícius no cruzamento, a bola chegou rasteira para o camisa 10, destaque da equipe do Náutico, o Jean Carlos, ele finalizou para o gol, não deu nem chances para o Matheus Nogueira defender, e o Náutico se recupere, já logo aos 9 minutos, empata a partida, tudo igual, aquela tranquilidade que eu falava agora há pouco, já se dissolve, já volta, tudo como estava antes, com a cara igualado, e agora o Brasil de Pelotas vai ter que manter a calma e a tranquilidade, para não tomar mais gol, e poder fazer um bom desempenho na noite de hoje, lá nos aflitos, Jonathan. É, a equipe do Brasil, mesmo assim, começou a demonstrar serviço, mas a equipe do Náutico é uma equipe poderosa, bem comandada pelo Hélio dos Anjos, não é vergonha nenhuma, que tenha tomado esse gol ali, a defesa até está se comportando muito bem, e está tendo um jogo muito bacana, que a gente vai acompanhando, no estádio dos aflitos, fale Vini. Tem gol lá em Brasília, o Flamengo abre o marcador, Rodrigo Caio faz 1 para o Flamengo, 0 para o Defensa e Justiça, pela Libertadores, jogo de volta. É, a gente está tendo como destaque, nessa noite de quarta-feira também, em Sul-Americana, né Vini, e o outro brasileiro, não vai se dando bem na parada, nesse momento, né Vini, daqui a pouco o Vini vem com a informação, porque, opa, pode ir, pode ir, pode ir, não tá, o Bragantino vai perdendo em casa, para o Independiente Del Valle, o Fernando Guerreiro, abriu com 4 minutos, abriu com 4 minutos o placar, Independiente Del Valle, 1 Bragantino, 0 no jogo de ida, 0 no jogo de ida, foi 2x1 para o total, com o jogo de ida, fica 2x1 ainda para o Bragantino, por enquanto, o Bragantino está passando. Tá certo, é, o Bragantino fez 2x0 mesmo na partida de ida, nesse momento, vai garantindo a classificação para a próxima fase, mas, só já tomando 1x0 ali, pode deixar, pode deixar os ânimos acirrados, para o andamento da partida. O goleiro Matheus Nogueira, tem a reposição para fazer a cobrança, 12 minutos no primeiro tempo, 1x1 para Náutico e Brasil de Pelotas, gol marcado do Xavante, foi anotado aos 2 minutos pelo Ramon, o gol anotado do Náutico, foi aos 9 minutos anotado por Jean Carlos, vem chegando a equipe do Brasil de Pelotas, está no campo de ataque, Ramon serviu bem o Neto, pode tentar, tentou passar pela marcação, fez o giro, acabou tirando a equipe do Náutico, e o Náutico agora se prepara no contra-ataque, vem tentando carregar a bola com Chiesa, Chiesa, um dos destaques desse time, vai tentando carregar aqui pelo lado direito, jogou uma bola no meio, tentando acionar ali o Jean Carlos, a bola acabou tocando no último na zaga da equipe do Brasil de Pelotas, saiu em lateral, o lateral favorece a equipe do Náutico fazer a reposição, já cobrou, cobrou o Brian, tentou passar ali, acabou tirando a equipe do Brasil de Pelotas mais uma vez, para a linha lateral, é mais um lateral que favorece o Náutico, do lado direito, vai se preparar ali o Brian, para fazer mais uma vez a reposição da bola, e pelo jeito, na distância, ele vai chuveirar lá dentro da área, chuveirou, colocou na marca da Cal, vai sobrar na entrada da área, chutou em cima da marcação, a bola ainda sobra, chuta em cima do marcador da equipe do Brasil, a bola ainda vai sobrar com o Náutico, pode tentar chutar Brian, chuveirão para fora, na insistência do líder da competição, uma jogada que começou na lateral, viu, Vini, no cruzamento do Brian para dentro da área, a bola acabou ficando no bate-rebate, com o Brian na entrada da área, para ele me andar de longe, só que acabou tocando muito forte, e para a linha de fundo, e a equipe do Náutico desperdiça mais uma chance, quase, quase que o Náutico conseguiu virar a partida ainda, com quase 15 minutos de partida, hein, Vini? Exatamente, uma pressão total ali do Náutico, o Náutico foi para cima, chute de lá, chute de cá, sobeu para o Brian, que finalizou de longe, levou perigo ao gol do Matheus Nogueira, mas continua um a um lá nos aflitos, Náutico e Brasil de pelotas, mas o Brasil de pelotas tem que abrir o olho, porque o Náutico está vindo para cima. É, o Náutico está vindo para cima, está vindo muito bem, não é à toa que é líder do campeonato, realmente, joga muito bem, se comporta muito bem, e até hoje está utilizando, já que o, Hereda, o lateral direito não está disponível, aí vai utilizando como opção o Brian, que vai fazendo também uma boa partida, mas o Brasil quer essa vitória, vem tentando carregar, a equipe do Tenkat chutou em cima da marcação, conseguiu um arremesso lateral, já fez a cobrança, já resolve tocar mais atrás, mas acaba se enrolando, a bola vai sobrando dos pés ali do jogador Haldinei, resolveu tocar a bola na esquerda com Vinícius, Vinícius tentando passar para a marcação de dois, acabou parando, a bola voltou ainda, com o Náutico, na entrada da área, pode chutar na intermediária, resolve tocar aqui do lado direito, vai tentando ali fazer o cruzamento, estava tentando o jogador, que era o Quiesa, chutou em cima da marcação, é só arremesso lateral, que favorece a equipe do Náutico fazer a cobrança, 15 minutos de partida, jogo movimentado no estádio dos aflitos, 1x1 para Náutico e Brasil de Pelotas, jogo dos extremos, Náutico líder do campeonato brasileiro da Série B, e o Brasil de Pelotas, nesse momento, se afastando um pouquinho, mesmo que um ponto da zona de rebaixamento, não vai retornar, visto que até mesmo o Cruzeiro acabou perdendo na partida, apareceu a partida ontem para o Remo, então o Brasil de Pelotas é mais tranquilo no campeonato brasileiro da Série B, nesse exato momento, Vini, até por eu falar nisso, vamos repassar só a classificação dos 4 primeiros, e a situação do Brasil, e os 4 últimos da Série B nesse momento, só para repassar as situações do time do Náutico e do Brasil de Pelotas na partida. O Náutico é líder do campeonato com 27 pontos, em segundo está o Coritiba com 24, em terceiro o Guarani com 23, e em quarto o Goiás também com 23. E na zona de rebaixamento, temos Cruzeiro em 17º com 11 pontos, em 18º o Confiança com 10, em 19º a Ponte Preta com 9, e em 20º o Londrina também com 9. Está certo, visto que o Brasil agora está indo a 12 pontos, e não pode ser ultrapassado, por causa que os demais já jogaram na rodada, já todos eles, Cruzeiro, Confiança, Ponte Preta e Londrina, até o Brasil deu um pouco de sorte, viu, menino, porque foi um empate em 0x0 entre Confiança e Londrina, o Brasil podia ter sido complicado na tabela de classificação, caso um deles vencesse na rodada, mas o Brasil, que começou já com um ípito ofensivo para cima do Náutico, parece que voltou a se estruturar, no Campeonato Brasileiro da Série B, e faz uma boa partida, por que não, nesses primeiros 20 minutos de partida, e uma boa partida contra a equipe do Náutico, com poderia ofensiva e tudo indo para cima, né, Bini? Agora, nesse momento, o Náutico tem as ações mais efetivas do jogo, mas o Brasil, eles conseguem montar bem a sua equipe, conseguem se defender bem ainda na partida, e quando chega no contra-ataque, conseguem chegar com qualidade, mas, claro, que é muito difícil, porque a equipe do Náutico está muito encaixada, com a confiança lá em cima, então, está com bastante qualidade a equipe do Náutico, é líder do campeonato, tem toda, joga em casa, então, tem controle total das ações no jogo, mas tomou aquele gol cedo, está demorando um pouquinho para se achar, mas agora já consegue impor o seu futebol, mas até agora o Brasil se mantém bem na defesa. É, e vem mais Náutico, Náutico pressionando, vai tentando jogar dali, conseguiu a bola do lado esquerdo, vai tentar fazer o cruzamento perto do Anderic, escanteio para dentro da área, e apareceu a equipe do Puxa Vult para atirar, vai sobrar na linha lateral, favorece ali a equipe do Náutico para fazer a cobrança, o Jean Carlos, autor do gol da partida, já fez a cobrança, já queria, já queria saber da bola no chão, já para fazer a cobrança, já tentar ir para o campo de ataque, conseguiu a bola, agora vai pintar um lançamento lá para dentro da área, a bola tirada pela equipe do Brasil de Pelotas, vai sobrar a linha lateral, aproveitou ali, deixou o Michael, o Marcial, perdão, para a linha lateral, o lateral favorece a equipe do Náutico fazer a cobrança, o Náutico que está tentando, através dos seus passos envolvente, tentando chegar cada vez mais perto, o Djavan, jogou a bola na esquerda, vai tentando carregar a bola, agora o Carlão, ajudando no campo de ataque, vai tentando ali jogar a bola com o Raldinei, o Raldinei agora foi derrubado, mas sobrou ainda com a equipe do Náutico, tentou desferir o chute para a direção, só que a bola foi muito forte ali, feito pelo jogador, se eu não estou enganado, era o jogador Raldinei, a bola foi jogada para a linha de fundo, só a reposição favorece a equipe do Brasil de Pelotas, do Matheus Nogueira, fazer a reposição. Nesse momento, 1x1 no marcador, a gente tem a marca de 19 minutos do primeiro tempo, 1x1 para Náutico, Brasil de Pelotas, você está acompanhando sempre para a Dax Service, Telecomunicações e Informática, Soluções e Centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3061-9797, não se esqueça também do Boleiro Trinado, segue no Instagram, roboboleirotrinado, entre e forma, e vire o boleiro, e também a Raldinei, que é a sua conexão com o Mundo do Rock, acesse www.radistoner.tk, Vini, vamos fazer aquela giro do placar no esperto, para repassar para o pessoal que está ligado na nossa transmissão, como é que estão os demais jogos, nessa noite de quarta-feira, Vini? Vamos lá então, hoje vamos começar pela Série B, que é o campeonato que a gente está transmitindo nesse momento, o Vila Nova perdeu em casa para o Brusque por 1x0, neste exato momento está acontecendo o Vasco da Gama, o CSA e o Vasco da Gama, e o Vasco vai ganhando por 1x0 o gol do Marquinhos e Gabriel, e também o jogo que a gente está transmitindo entre Náutico e Brasil de Pelotas, 1x1. Pela Taça Libertadores da América, neste momento está acontecendo o Argentinos Juniors e River Plate, está 0x0 o jogo lá na Argentina, na casa do Argentinos Júnior, o primeiro jogo foi 1x1, e também está acontecendo Flamengo e Defensa e Justiça, 1x0 para o Flamengo, o gol foi marcado pelo Rodrigo Caio, na partida que está acontecendo em Brasília com o público, e agora para ajudar, travou o meu computador, daqui a pouco eu trago os gols da Sul-Americana. Tudo bem, não tem problema, Vini, por enquanto aqui segue tendo atendimento médico, o jogador da equipe do Náutico, que está caído no gramado nesse momento, aproveita ali o Hélio dos Anjos para passar uma instrução para os seus jogadores, estava caído ali, recebeu atendimento dentro do campo o Vinícius, ele vai ter que sair agora do gramado, já que vai ter que sair de campo, já que recebeu atendimento médico dentro do gramado, então vai ter que ficar até o juiz autorizar novamente, e foi após ali a dividida no meio, no campo de ataque ali, com o jogador da equipe do Xabante, a princípio não houve nada demais e o Vinícius vai continuar em campo, enquanto o Vinícius está na transmissão, o outro Vinícius está em campo aí, mas esse nome é tão abençoado, viu, que fez uma assistência ali para o gol do Jean Carlos, e o Vinícius vem atuando muito bem pelo lado esquerdo pela equipe do Náutico, né Vinícius? Exatamente, é um nome muito abençoado realmente, eu gosto bastante, particularmente, então, só para voltar ao meu computador aqui a funcionar, para informar então que o Bragantino vai perdendo em casa para o Independiente e Del Valle, por 1x0, e o outro jogo que está acontecendo neste exato momento pela Sul-Americana é Libertar do Paraguai e Júnior Barranquilha, que está 0x0, que foi o grande jogo da rodada de ida, foi 4x3 para o Libertar, então está 0x0, mas é um jogo que tudo pode acontecer, né Júnior? É, um golzinho ali faz toda a diferença, assim como no jogo do Independiente e Del Valle, viu, se o Independiente e Del Valle conseguem fazer o crime, fazer 2x0, ali pode complicar para o RB Bragantino, se fizer 2 ainda, aí o critério de gols fora aí vai complicar para a equipe brasileira, porque uma já se prejudicou e a gente vai falar isso no intervalo da Nel Esportes Rádio, enquanto isso o Brasil de Pelotas aqui está tentando ir para o campo de ataque, mas o Juiz está marcando ali, acho que uma, ele está marcando uma reversão, acho que de lateral, hein Vini? Se eu não estou enganado, marcou uma reversão de lateral ali por causa do posicionamento da perna, levantou demais a perna do jogador da equipe do Xavante, olha, nunca vi isso aí, os caras são profissionais e conseguem errar a cobrança de laterais, hein Vini? É, acontece, é raro, mas acontece muito, né, então foi ali marcado uma reversão por causa da cobrança errada do lateral pelo jogador da equipe do Náutico. Tá certo, e agora a equipe do Náutico vai tentando ali a bola, jogada pelo lado esquerdo, a bola sendo carregada com o Vinícius, acabou aparecendo ali o Romulo para tirar a bola dele, o lateral favorece o Náutico, já cobrou, o Náutico tem pressa, está jogando no campo de ataque, próxima linha que divide o gramado, vai ter que fazer a inversão do campo de defesa para sair jogando a bola com o Carlão, Carlão, na marcação dele aparece ali o jogador que estava posicionado era o Ramon, o Ramon resolve fazer a invertida agora com o jogador Camutanga, o número 4 no zagueiro da equipe do Náutico, o Náutico tentando ali a jogada na esquerda, tentando explorar com o Vinícius, Vinícius bem marcado, pressionado, de tudo ali com o Romulo, ele resolve tocar a bola para a linha lateral, mas o lateral que favorece a equipe do Náutico, não, ele resolveu marcar ali apenas uma infração ali que favorece a equipe do Náutico fazer a reposição, mas já vem explorando pelo lado esquerdo, vai tentando carregar a equipe do Náutico, bola com o Vinícius, na marcação dele, está tentando ali a marcação do Ícaro, chutou em cima dele, conseguiu a bola, um escanteio, mas esse Vinícius, o que está incomodando essa zaga do Brasil de Pelotas, é impressionante, escanteio para a equipe do Náutico pelo lado esquerdo, hein, Vinícius? Normalmente o Vinícius incomoda bastante, pode perguntar isso para a minha mãe, mas realmente está incomodando bastante o Vinícius pelo lado esquerdo, está fazendo boas jogadas e está tendo dificuldade o Vidal, que a gente elogiou bastante, mas realmente, como o Vidal apoia bastante, eles estão tentando jogar nas costas do Vidal para ter mais chances para a criação das jogadas, foi por ali que saiu o gol do Náutico, então eles estão tentando forçar as jogadas para ver se conseguem mais um espaço para tentar a virada, só uma informação, viu, Jonathan, o Náutico nunca, não conseguiu ainda virar o jogo, jogando nos aflitos, contra o Remy e a ponte, eles saíram atrás do marcador, mas acabaram ficando empate por um a um, então se conseguir virar é a primeira vez que conseguiriam reverter um placar saindo atrás, conseguir a virada saindo atrás do marcador. Está certo, e por enquanto vai sendo o primeiro, o Brasil de Pelotas já quebrou uma das escritas negativas jogando fora de casa contra o Náutico, que é, ele nunca tinha marcado contra o Náutico fora de casa, conseguiu marcar pela primeira vez, estava vencendo até então os primeiros minutos de partida, ali até os oito, nove minutos de partida, quando o Náutico conseguiu empatar, mas vai conseguindo pelo menos um ponto, né, dentre todas as partidas, vai sendo a quarta do jogo entre Náutico e o Brasil de Pelotas com o mando do Náutico, nesse momento com três vitórias do Náutico e o empate, nesse momento, vai sendo assim que está se desenhando os confrontos, mas ainda há muito jogo pela frente, nós só temos a marca por enquanto de vinte e cinco minutos e quarenta e oito desse primeiro tempo, agora o Náutico tem uma falta na intermediária de ataque, pode ser muito boa, é perigo de gol contra o bom goleiro Matheus Nogueira, Matheus Nogueira, um dos grandes destaques também dessa equipe do Brasil de Pelotas, vai para fazer a cobrança ali o Jean Carlos, Jean Carlos para fazer a reposição, para fazer a cobrança, ele que é dono da bola parada, ele que é um dos destaques desse time do Náutico, realmente vira uma grande face, já marcou seis gols em treze jogos, vai lá para a cobrança, resolveu emendar direto para o gol, mas Matheus Nogueira em dois tempos, catou firme o goleiro do Brasil de Pelotas, no confronto do destino entre Jean Carlos e o Matheus Nogueira, dois destaques de cada time, e vira melhor para o Matheus Nogueira que teve que defender em dois tempos, mas Jean Carlos cobrou muito bem ainda, acho que aquela barreira abriu, viu menino? É, a bola veio quente, a barreira abriu um pouquinho ali, a bola passou, teve que fazer a defesa em dois tempos, o Matheus Nogueira que apesar de ter tomado o gol, está bem na partida, o goleirão do Chavante conseguiu segurar agora a cobrança do Jean Carlos, que vamos combinar, né John, tem um bom jogador esse camisa 10 do Náutico. É, e agora fizeram falta em cima do 10 do Brasil de Pelotas no campo de defesa, o Brasil de Pelotas já fez a reposição, cobrou mal, mal, jogou nas pernas do jogador da equipe do Náutico, venha carregando ali o Braille, o Braille jogou a bola no meio com o outro, vai tentando ali a jogada com o Aldinei, Aldinei resolve jogar a bola na esquerda tentando procurar o Vinícius, mas a bola sobra com o Rafinha, vai fazer o cruzamento para dentro da área, a bola passa por todo mundo, mas ela não chega a sair, mas agora saiu, saiu em lateral para o Brasil de Pelotas fazer a cobrança perto da bandeirinha de escanteio pelo lado esquerdo no campo defensivo para a equipe do Brasil de Pelotas, que tem o bandeirinha, disse que tem pressa, porque já autorizou para fazer a cobrança, a bola vai sobrar com a equipe do Náutico, a equipe do Náutico conseguiu roubar a bola no meio, vai tentando jogar a bola mais atrás, não, vai ficar com a equipe do Brasil de Pelotas e aparece Camutanga para tirar a bola dele, a bola ainda dominou, Sereno vai fazer o cruzamento para dentro da área, Matheus Nogueira, Matheus Nogueira, salva a equipe do Brasil de Pelotas, depois de uma bola dominada pelo Camutanga, vindo de uma bola do campo de defesa, a bola acabou sobrando do lado esquerdo, ele fez um cruzamento venenoso para dentro da área, quase conseguiu tocar com as pontas do chuteiro, que éza, mas fez a defesa, Matheus Nogueira até escanteio para o Náutico, cruzamento agora efetuado para dentro da área, tira a marcação da equipe do Xavante, a bola ainda vai sobrar com a equipe do Náutico pelo lado direito, cruzamento dentro da área, parece mais uma vez a equipe Xavante para tirar, volta ainda, tem do lado esquerdo, o Rafinha, dominou, jogou a bola mais atrás, vai sobrando a bola com o Carmão, o Carmão resolve jogar aqui a bola do lado direito, onde está posicionada ali, está concentrada ali o jogador, é ouro Camutanga, tentou ali a jogada, agora o Ramon resolve tirar essa bola de qualquer maneira, jogou a bola para a linha, jogou a bola para a sua área de ataque, mas Vinícius Alves, ao cruzamento do Camutanga, se não fosse pela boa atuação do Matheus Nogueira, ali eu não sei se outro time teria ou não levado esse gol, viu, porque o Matheus Nogueira foi preciso, foi chave nesse lance, porque o Camutanga estava ali quase fazendo o segundo gol no cruzamento venenoso. Exatamente, o xerifão da zaga do Náutico foi lá, fez o cruzamento, estava esperto o Matheus Nogueira e deu um tapinho, a bola era porque o Esuquesa não conseguiu alcançar, mas ela foi com tanto veneno que quase entrou direto no gol do Matheus Nogueira, que é um bom goleiro, estava ligado e conseguiu fazer a defesa afastando o perigo para a equipe do Brasil. Zilma já está, levantou, subiu a bandeira, ah, meu Deus, essa demora ali em marcar, mas estava realmente impedido, né, o Neto, acabou não sendo preciso na hora de sair, né, da marcação ali do impedimento, tinha a oportunidade da equipe do Brasil de pelotas ali para fazer o segundo gol. Mas a equipe, agora quem tem é a equipe do Náutico, o Vinícius Alves, que sempre faz os seus comentários para a Rádio Stoner, sua conexão com o Mundo do Rock, acesse www.radiostoner.tk do Rádio Stoner que é o nosso amigo Alexandre Gullis, um abraço para o Gullis aí e também deixar um abraço para todos os componentes da Néosportes Rádio, né, o Lucas, o Léo, o Vinícius Saja, o Pedro também, né, o Vinícius Alves, porque ontem foi o dia do amigo, né, e ontem, como a gente não teve transmissão aí, um feliz dia do amigo aí para todos vocês, viu, Vini, Pedro, o Léo, o Lucas, o Vinícius Saja, o Alexandre Gullis, e vocês moram nos nossos corações e também dos ouvintes da Néosportes Rádio, e a equipe do Náutico agora tem uma falta para fazer a cobrança, a falta é muito, é muito perto ali da grande área, na esquina direita da grande área, é uma falta que pode levar muito perigo para o gol do Matheus Nogueira, é a oportunidade da equipe e quem está lá para fazer a cobrança, Jean Carlos, né, Jean Carlos, a estrela da equipe do Náutico, ele está se preparando ali, vai tomar aquela certa distância, está preparando, olha atentamente para a bola e apenas três jogadores na formação de barreira da equipe do Brasil de Pelotas, ele é o destaque da equipe do Náutico, dois jogadores agora na formação de barreira da equipe do Brasil, a falta é frontal, a falta é muito perigosa, se pegar o efeito danada, comprou com a perna esquerda, vai fazer um golaço, que golaço, é gol, está na meta, Timbu, gol do Náutico, estremece a torcida em Pernambuco, mas que golaço, que pintura, dá para emoldurar, ele não é estrela à toa, Jean Carlos, camisa número 10, ele resolveu, topou com a perna esquerda, na cobrança de falta, tirando da barreira, a bola foi morrer no canto direito do gol do Matheus Logueira, que não conseguiu chegar a tempo, olha, eu acho que se não tivesse, se tivesse dois goleiros, acho que não pegaria mesmo, hein, dois para o Náutico, de virada, um para o Brasil de Pelotas, não teve como dar para o Xavante, viu, Vini, estava se defendendo muito bem, mas aquilo é talento puro, Jean Carlos, camisa número 10, hein, Vini? Exatamente, é difícil a gente ver gol de falta hoje em dia no futebol, na Eurocopa não teve nenhum, e agora o Jean Carlos, além de fazer um gol de falta, faz um golaço de falta, na gaveta, sem chances para o goleiro Matheus Logueira, que foi, mas não conseguiu achar a bola, e olha, esse Jean Carlos tem muita qualidade, tanto na bola parada, quanto na bola rolando, muito qualificado, camisa 10 do Náutico, e não consegue segurar a pressão, um Brasil de Pelotas, 30 minutos de partida, e o Náutico vira a partida lá nos aflitos, Jonathan. É, o Náutico virou, o Náutico virou, estava pressionando, realmente, deixando a equipe do Brasil de Pelotas fechadinha no seu campo de defesa, e está aí 2x1 para a equipe do Timbu, líder do campeonato, mas agora tem um escanteio para a equipe do Brasil fazer cobrança, cruzamento da área, pode pintar a cabeçada para fora, é quase que a equipe do Brasil de Pelotas conseguiu alcançar, no cruzamento, errado da equipe do Brasil de Pelotas, com o jogador Neto, a bola sobrou na cabeça do Ramon, que acabou tocando de cabeça, ia morrer no fundo do gol, mas a bola saiu, à esquerda do goleiro, Alex Alves, quase que o Brasil respondeu na altura, na medida, só que o Ramon dessa vez não aproveitou o Vinícius Alves. É, bom cruzamento ali, o Ramon tocou de cabeça, a bola passou à esquerda do goleiro do Náutico, mais uma tentativa na bola parada, aquilo que eu falei, as bolas paradas podem ser importantíssimas para a equipe do Brasil, já que está difícil chegar com a bola rolando, pelo menos nas bolas paradas está assustando a equipe do Náutico, que tem qualidade na sua defesa, mas dá uma vazadinha por cima ali, então tem que aproveitar, tem que explorar essas dificuldades da equipe de Pernambuco a equipe do Brasil de pelotas, Jota, e teve alguns gols, viu Jota, quando puder eu te informo. Opa, só vamos esperar, só vamos ver esse ataque da equipe do Náutico, a gente já vai com os gols, porque vem chegando aqui o jogador Marciel, passou pela marcação, opa, foi muito derrubada, acabou fazendo a falta desproporcional ali, foi o jogador Ícaro para cima dele, a falta favorece a equipe do Náutico fazer a reposição, perto da linha de escanteio, perto da linha de fundo, favorece a equipe do Náutico fazer a reposição, aqui pelo lado direito, o Ícaro fez uma falta muito infantil, deixou o braço para cima do jogador da equipe do Náutico, agora tem uma falta para fazer a cobrança, e novamente é o Jean Carlos, será que vai pintar o hat-trick dele, iluminado o jogador Jean Carlos, já marcou aí sete gols em treze oportunidades, é muita coisa, cruzamento dentro da área, tirou no momento certo a equipe do Brasil, agora já toca a bola para o seu campo de ataque, vai sobrar lá tranquilo com o Alex Alves, que está tranquilo, sereno, nem manchou o uniforme direito aí, e vamos nos gols, hein Vini, porque aqui está movimentado a qualquer momento, o Náutico pode vir com mais um lance de ataque, a equipe do chamante, viu? Então vamos lá rapidinho, então o CSA com, o CSA não, o CSA com o Gabriel Santana empata... O CSA é rival, é rival do CSA, o CSA eu conheço aí os tipos de Alagoas, hein? Isso, o CSA então empata a partida com o Gabriel Santana, então um a um, o CSA e Vasco da Gama lá em Alagoas, e na Libertadores, o River Plate abre o marcador contra o Argentino Júnior, Brian Romero abre o marcador, um para o River, zero para o Argentino Júnior, por enquanto está dando o River Plate. Olha, a ação Libertadores está muito interessante, viu Vini? Provavelmente amanhã que teremos, né, mais um jogo pela, né, o Esportes Rádio, o Internacional e o Olímpia, se confirme o resultado para o Inter, e teremos aí um grande anenco de campeões, né, nessa quarta de final aí da Copa Libertadores América com o Inter, Flamengo, se eu acho que vai passar o Fluminense, mesmo com esse jogo adiado, né, envolvendo, claro, o acidente, tudo que tinha acontecido e tal, e, mas eu acho que aí a gente vai ter grandes seletos de brasileiros e mais aí Atlético Mineiro além do River Plate aí, o que promete ser outro grande jogo, né, né, Vini? Ah, sem dúvida nenhuma, né, e a gente já tem um clássico marcado para as quartas de final, né, o Palmeiras passou da Universidade Católica hoje, 1x0, lá no Allianz Parque e vai ter Palmeiras e São Paulo nas quartas de final da Libertadores, imagina dois clássicos Inter e Flamengo podendo ter nas quartas de final também já tem Palmeiras e São Paulo mas super jogos, né, na Libertadores da América depois daqui a pouco no intervalo na Esportside a gente já comenta um pouco mais sobre isso porque tinha jogador da equipe do Náutico caído no gramado era, se eu não me engano era o Kiesa, viu, que estava recebendo atendimento médico mas já era o Kiesa, né, então já está tudo tranquilo com ele e a bola favorece a equipe do Brasil de Pelotas já fazer a reposição, o Braxavante vai perder do bom marcador de 2x1 e mesmo com esse resultado, né, Vini, o Brasil de Pelotas não chega a entrar na zona de abaixamento visto os resultados adversos dos outros times, né, da Série B como por exemplo o Cruzeiro que perdeu pro Remo e o Londrina em confiança que acabaram empatando isso, né? Isso mesmo, né, o Londrina em confiança acabaram empatando o Londrina ficou com 9 e a confiança com 10 e o Cruzeiro ontem perdeu então já fez seu 13º jogo e ficou com 11 não pode ultrapassar e devido ao saldo de gols ali aos critérios de desempates o Brasil de Pelotas se mantém fora da zona de abaixamento mas liga o sinal de alerta, né, Jonathan? É, liga o sinal de alerta e na próxima rodada o Brasil de Pelotas tem um ponto duríssimo contra o Havaí esse é um confronto muito duro pra equipe do Brasil de Pelotas também na ressacada o jogo vai ser na ressacada o Havaí que também tá brigando pra estar entre os 4 primeiros colocados e o Brasil de Pelotas nesse momento brigando contra o Z4 aí mais uma situação aí pro Xavante acabar encarando nesse finalzinho de julho que a gente está presenciando nesse momento cada vez mais pessoas enganadas opa, diga Cruzeiro que o diga contra o Havaí tomou 3x0 dentro do Mineirão então é bom ficar ligado o Cruzeiro não é a situação de uma má administração como está mal administrado o Cruzeiro e acabou sofrendo as consequências como tu trouxe mesmo a informação pode se complicar ainda indo pra Série C do Campeonato Brasileiro então olha é uma decência impressionante que está vivendo a equipe do Cruzeiro que é o maior campeão da Copa do Brasil a gente não tem que fazer essa referência ex-campeão da Copa do Brasil e vai caindo cada vez mais na história do futebol brasileiro pelo menos nesse momento na competição da Série B e nesse momento está na zona de abaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro agora a equipe do Brasil tem um lateral para fazer a cobrança Kevin resolveu tocar arriscadamente para o Matheus Nogueira estava o Kiesa aparecendo ali só que o Matheus Nogueira foi antes dele tocou a bola para o campo de ataque o Tenkat resolveu chamar a atenção do Kevin porque desde quando se cobra uma lateral dessa maneira quase entregando nos pés do Kiesa é para complicar ou eles estão querendo derrubar o técnico eu não vou acreditar nessa parte de derrubar o técnico apesar que a gente sabe que existe isso mas ali foi um pouco de desatenção mesmo da defesa do Brasil de piota só que o Kiesa tem restrições mas é bom não bobear na frente do Kiesa que ele guarda né Jonathan então tem que sempre ficar atento com o Kiesa ali e tem um golzinho importante aí na rodada dessa noite hein Jonathan opa vamos lá o gol foi em Brasília e é do Defensa e Justiça Raul Loiaza empata aos 41 minutos do primeiro tempo Flamengo 1 Defensa e Justiça também 1 lá em Brasília com público Jonathan é olha e na volta do público imagina se o Defensa me vira esse jogo ah daí não olha esse momento tá dentro do Flamengo né o que é um cara que conhece muito de futebol tu sabe que o Flamengo adora passar uma vergonha no débito né sabe que eles adoram depois dos 3 gols do Cabanhas no Maracanã com 70 mil pessoas né sabe que tudo pode acontecer na vida do Flamengo é que eu não posso falar muito porque não é só o Flamengo que gosta de passar vergonha né Vini então em torneio continuantais não vamos estragar a vibe do Flamengo mas não deixa assim enfim vamos lá vamos lá vamos lá que o Xabante tá no ataque bola jogada do lado direito vem tentando carregar Vidal tentou caro dois marcadores jogou dentro da área vai tentando passar Gabriel Terra tocou a bola mas a das cruzamento é da área vai sobrar a bola pro Neto na esquerda pra fora o Neto quase marcou o gol de empate depois do cruzamento efetuado pra dentro da área a bola jogada do Romulo pra dentro da área na escoradinha de bola sobrou com o Neto acabou chutando com a sua perna esquerda e jogou a bola pra linha de fundo à direita do gol do goleiro Alex Alves mas tava nascendo é um daqueles cenas de contra-ataque que o Brasil tanto é perigoso tanto oferece perigo contra diversos times e quase que o Brasil conseguiu aproveitar e quase com o Neto mais uma vez sendo o destaque da equipe do Xavante Vinícius Alves exatamente depois do cruzamento do lado direito o Neto ficou sozinho e finalizou mas a bola acabou pegando na rede pelo lado de fora mas foi uma boa chegada do Brasil de Piotas aqueles ataques que o Brasil de Piotas vai chegando pra dar um susto pra mostrar que ainda tá vivo no jogo e esse jogo tá bem interessante hein Jonathan é Xavante já nasceu o gigante vamos ver se o se o Brasil de Piotas vai conseguir aí fazer o gol de empate quem sabe até a virada porque o jogo pode tudo acontecer né é o cenário do futebol e quem tá se preparando pra fazer cobrança de falta mesmo de longe um pouquinho mais perto ali da do grande círculo né do meio do campo Vini Jean Carlos né não tem distância para que Jean Carlos não possa cobrar falta então mais uma vez Jean Carlos já fez dois gols na partida tá procurando fazer o seu terceiro dois jogadores na formação de barreira da equipe do Xavante vai lá Jean Carlos autorizado pelo juiz da partida cobrou logo distância mas aí ele foi muito preciosista Vini foi muito preciosista porque ele achou que dá ali ele conseguiu emendar pegou muita força da bola a bola saiu para a linha de fundo sobre o gol do goleiro Matheus Nogueira mas o cara tem créditos né Vini não dá para falar muita coisa dele tá tá com créditos ali no Jean Carlos agora ele resolveu arriscar para o gol tentativa de finalização direta a bola acabou se perdendo pela linha de fundo mas o Jean Carlos que depois no intervalo a gente fala mais sobre ele porque ele tem alguma ele tem 29 anos e já rodou por muitos clubes no Brasil até se firmar no norte mas depois a gente fala sobre isso beleza 43 minutos e 46 por enquanto 2 a 1 para a equipe do Náutico bombeou a equipe do Brasil de Pelotas vai entrar dentro da área Raul de Neixu tem cima da marcação a bola ainda fica com a equipe do Náutico a bola saiu para a linha lateral o Kevin ali fez na disputa com o jogador que era o Chiesa a bola saiu para a linha lateral o lateral favorece a equipe do Náutico fazer a reposição de bola e agora parece que está sentindo o braço ali o Kelvin parece que está sentindo o Kevin ali o braço e tem jogador também do Náutico caído nesse momento no gramado que é o Raul de Ney então dois jogadores caídos nesse momento eu acho que devido a sequência dos jogos tanto de Náutico quanto do Brasil de Pelotas e a gente está falando de uma temporada 2020 e 2021 emendada acho que é normal os jogadores acabarem sentindo nesse momento nem todas as comissões as preparações físicas são no nível europeu para jogar jogo nesse caso terço e sábado terço e sábado né Miriam é nem todos os times estão preparados para jogar e também a gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental de distâncias continentais então acaba dificultando muito mais o deslocamento e o cansaço acaba se abatendo muito mais sobre as equipes então o cansaço e o desgaste físico é visível em várias equipes é verdade e agora vai a gente já tem um período já crescimo o Vini agora tem um cruzamento para dentro da área do Jean Carlos a bola foi jogada para a linha de fundo mas não foi escanteio ele tinha marcado uma falta ali para o jogador da equipe para o time do Náutico porque ficou muito estranho ali que parecia que ele estava cobrando meio que um escanteio a equipe do Brasil acabou se livrando daqui a pouco a equipe do Náutico agora tem mais uma reposição mais uma bola parada para fazer a cobrança dessa vez é um escanteio pelo lado esquerdo vai Jean Carlos para fazer a cobrança ele que é o dono da bola parada já retornou o Raldinei que tinha se machucado vai fazer o cruzamento lá para dentro da área vai pintar o cabeceio a bola vai sair à esquerda do gol do Matheus Nogueira tiro de gol que favorece a equipe do Brasil de pelotas vamos ter mais três minutos é isso, Vini? isso, desculpa que eu te atropelei Jonathan mas é que a minha TV a minha imagem está um pouquinho antes da tua e eu me perdi no lance mas mais três minutos aí já passamos já estamos nos acréscimos não tem problema mais três minutos então vamos até 48 a gente já tem a marca de 46 minutos e meio desse primeiro tempo e o Náutico vai continuando vencendo por 2x1 com gols marcados aí pelo Jean Carlos duas vezes e o Brasil de pelotas acabou anotando com o Ramon a equipe ainda segue chegando com a equipe e o Náutico o Náutico pelo lado esquerdo está no campo de ataque resolveu jogar a bola na intermediária dominou pisou o pé para cima da bola resolveu tocar a bola do lado direito vai tentando carregar a bola jogada com o Brian para acionar a frente o Chiesa Chiesa tentou para o Brian novamente mas estava esperto ali o Kevin para tirar essa bola mas acabou falhando vem chegando o Náutico conseguiu escolar mais um escanteio o Kevin estava todo seguro todo cheio de si aí o Náutico resolveu aproveitar e resolveu emendar ali uma bola parada mas tiro de gol acho que o juiz não caiu na dele não a reposição bola favorece a equipe do Brasil mas que falha da equipe chamante também né Vini é desistiu da marcação achou que a bola estava ganha acabou roubando a bola do jogador do Náutico e quase quase se complicou foi salvo por um toquinho providencial ali que acabou a bola esbarrando no jogador do Náutico e se perdendo na linha de fundo quase que o Brasil se complica de novo na defesa é quase entregou a rapadura e agora a equipe do Brasil tenta sair jogando jogou a bola o lançamento com o campo de ataque que está impedido o árbitro da partida marcou mais um impedimento mas era mais uma saída do Ramon eu acho que vamos ver aqui no lance no detalhe eu acho que dessa vez opa Vinícius Noves eu acho que não viu acho que dessa vez ali o Camutanga estava dando condição legal para o Brasil acho que o Ramon ia chegar ia enfrentar o segundo gol mas o juiz resolve terminar o primeiro tempo o seu Salim fim de Chaves de São Paulo fim de primeiro tempo dois para o Náutico um para a equipe do Brasil de Pelotas mas o último lance ali viu Vinícius só para resgatar rapidinho eu acho que não foi impedimento eu acho que o Camutanga estava dando condição ali e o Ramon poderia sair ali na sua velocidade efetiva na cara do gol e poderia quem sabe pintar o gol de empate da equipe do Brasil logo no último lance do primeiro etapa é exatamente o Camutanga eu acho que nesse nesse último lance fiquei com bastante dúvida que nem tu acabou de falar da condição do jogador do Brasil de Pelotas o Ramon realmente ficou bem duvidoso ali como não tem VAR porque infelizmente a CBF não tem dinheiro para botar VAR na Série B então fica um pouco complicado de saber exatamente se estava ou não estava impedimento o impedimento acabou sendo marcado e aí foi finalizado o primeiro tempo entre Náutico e Brasil de Pelotas tá certo tá certo tá aí o Vini trazendo também os seus comentários da partida agora a gente vai para o intervalo na Esportes Rádio de dois para a equipe do Náutico um para a equipe do Brasil de Pelotas nesse momento lembrando que os gols foram marcados pelo Jean Carlos pela equipe do Náutico e o Brasil de Pelotas que tinha saído na frente e tinha marcado anotado com o Ramon Ramon anotou os dois minutos Jean Carlos que fez o gol aos nove minutos e também até vou recuperar aqui rapidinho e aos 31 minutos a equipe do Náutico vai vencendo para o marcador de dois a um pelo Campeonato Brasileiro da Série B que você vai acompanhando na Neo Esportes Rádio Vini vamos repassar rapidinho como é que estão os demais jogos aí a gente já está finalizando o primeiro tempo mas tem intervalo de jogo também nas demais partidas dessa noite de quarta-feira destaque aí principalmente para o adversário que vai sair do confronto de hoje para o adversário quem sabe do Inter amanhã né Exatamente entre Flamengo e Defensa e Justiça o Flamengo saiu na frente no começo da partida aos nove minutos com o Rodrigo Caio mas aos 41 o Raul Loiaza acabou empatando para o Defensa e Justiça então está um a um lá em Brasília jogo com o público primeiro jogo com o público na pandemia lá em Brasília o Flamengo está mandando seu jogo na capital federal então está um a um por enquanto vai dando o Flamengo que no agregado vence por 2 a 1 porque venceu no primeiro jogo lá na Argentina por um a zero o gol foi marcado pelo Michael e agora então um a um mas por enquanto ainda está dando o Flamengo continuando na Libertadores só para passar as informações desses jogos da volta que já aconteceram ontem teve Atlético Mineiro e Boca Juniors e até só fazer um parênteses o jogo foi teve muita reclamação do Boca durante a partida por um impedimento que foi marcado por um detalhe que o VAR acabou anulando um gol do Boca ficou 0 a 0 o primeiro jogo também tinha sido 0 a 0 foi para as penalidades e aí brilhou a estrela do goleiro Ederson que tomou conta da cabeça dos jogadores do Boca Juniors pegou dois pênaltis um dos jogadores bateu para fora e ele ainda foi lá e bateu o último e fez um golaço de pênalti se é que existe golaço de pênalti mas eu acho que existe então bateu o pênalti fez um golaço botou na gaveta a bola então o Everson goleiro do Atlético Mineiro foi o grande destaque da noite e depois cenas lamentáveis no vestiário entre Atlético Mineiro e Boca Juniors porque o Boca partiu para o soco para cima dos seguranças tentando invadir o vestiário do Atlético Mineiro para pegar os jogadores só para resumir a ópera o Marcos Rorro jogador ex-Bangester United jogador de seleção argentina de Copa do Mundo pegou um extintor de incêndio e tacou nos seguranças do Mineirão esse é o resumo no fim foi todo mundo parar na delegacia passaram a noite na delegacia os jogadores do Boca Juniors então realmente cenas lamentáveis lá no Mineirão perderam o jogo perderam a cabeça perderam a razão enfim perderam tudo e voltaram para a Argentina quase sem nada e aí lá na Argentina o São Paulo deu um banho de bola no Racing eu vi essa partida eu estava revezando entre o Racing em São Paulo a final da NBA e a final do No Limite então né estava bem competitiva a minha vida ontem à noite mas eu consegui só que até agora eu não descobri quem ganhou no Limite porque eu não vi porque eu fiquei vendo o final da NBA depois do jogo do São Paulo então não ela também não sabe mas depois eu pesquiso aqui passo para a audiência quem ganhou no Limite se alguém souber pode mandar nos comentários porque eu não consegui descobrir ainda mas também não pesquisei por isso que eu não descobri o Racing perdeu de 3x1 para o São Paulo o São Paulo deu um baile numa aula de contra-ataque o Rigoni e o Marquinhos jogando demais e aí foi 3x1 para o São Paulo o São Paulo que havia empatado em 1x1 no Morumbi foi lá no El Cilindro em Avejaneda e ganhou de 3x1 do Racing então aí o São Paulo classificado e aí o adversário do São Paulo é o Palmeiras que ganhou hoje da Universidade Católica por 1x0 já tinha ganhado no Chile por 1x0 então Palmeiras e São Paulo é uma das quartas de final o Barcelona de Guayaquil também garantiu vaga nas quartas de final derrotando o Veli Sartfield tinha perdido a primeira partida por 1x0 e hoje fez 3x1 no Veles lá em Guayaquil então 3x1 para o Barcelona de Guayaquil também classificado para as quartas de final está no intervalo então Argentinos Júnior e River Plate 1x0 para o River Plate o gol do Brian Romero então o River por enquanto vai se classificando porque no primeiro jogo foi 1x1 e o jogo do Flamengo que a gente já falou aqui Sul-Americana está tendo Bragantino Independiente Del Valle Independiente Del Valle vai ganhando do Bragantino por 1x0 mas o Bragantino ganhou a primeira partida do Independiente Del Valle então está 2x1 no placar agregado por enquanto vai dando vai dando Bragantino e Libertar e Júnior Barranquilla está 0x0 o jogo da volta no Paraguai mas o primeiro jogo foi vencido pelo Libertar por 4x3 lá em Barranquilla Terra da Shakira então está dando Libertar Libertar neste momento e pela Série B o CSA vai empatando com o Vasco da Gama lá nas Alagoas 1x1 o gol do Vasco foi marcado por Marquinhos Gabriel conhecido da torcida do Inter e o do CSA foi marcado pelo Gabriel Santana foi gol de empate então CSA 1 Vasco da Gama também 1 Jonathan vou ajustar meu microfone enquanto o Vini estava repassando para nós e aqui já temos a informação viu Vini lá a informação olha quem mandou Rosane Alves mandou aí a Paula vencedora de No Limite eu passei a tarde toda com ela para ter me falado isso obrigado por me avisar na transmissão que a Paula ganhou No Limite Bom vamos por falar em recadinho vamos repassar os recadinhos aqui nesse momento o Léo Ribeiro mandou aqui vamos Xavante o Léo aí que se apaixonou pelo Xavante viu depois do jogo de sábado da vitória do Brasil que ele narrou sobre a equipe do Vitória por 1x0 estava dando 1x0 naquele momento infelizmente o Brasil acabou levando a virada mas não se culpe o Brasil porque realmente o Náutico está jogando o fim da bola a Janaína Ramos mandou aqui boa noite pessoal obrigado Janaína boa transmissão obrigado Janaína que está sempre acompanhando as nossas transmissões muito obrigado mesmo de coração o Sandro Vargas Alves mandou aqui boa noite e também falou aqui que faltou o Toretto era gol falando aí da situação da equipe do Náutico poderia ter ampliado ainda mais o marcador e acabou desperdiçando as chances a Isabel Rosa mandou aqui boa noite a gente que estava conversando vindo fora do ar que vai trazer o meu boné no sábado sábado meio dia eu estou aí na Matias Velha para levar teu boné espero mesmo que eu estou precisando do meu boné e a Rosane Alves mandou aqui também para nós boa noite meninos ótima transmissão o Breno tinha mandado obrigado dona Rosane por mandar sempre soube que estava vacinada vacinada com as suas doses certinho muito bem claro a gente não deve se descuidar porque ainda a pandemia não acabou mas está ótimo pelo menos já dá um alívio no coração e tudo e o Breno perguntou se a gente é de Pelotas não quem dera porque tipo Pelotas é uma cidade eu gosto da cidade sabe só que e a cidade do doce os principais doces são de Pelotas onde tem doce já é uma cidade feliz então já está tudo certo ô Jonathan só rapidinho mandar um beijo para o Sandro Vargas Alves que é o meu Dindo irmão da minha mãe tá então um beijo para ele aí que está ligado na nossa transmissão show de bola obrigado pela audiência qualificada olha devia ter suspeitado desde o princípio não suspeitei desde o princípio o Alves ali no meu nome se eu for pensar também que todo machado que comentar na transmissão foi meu parente exatamente a gente às vezes não sabe mas aí a gente está aqui para esclarecer mas às vezes pode ser né Vini um tio da prima do sobrinho da mãe assim vai é verdade intervalo Neosports Radio sempre oferecimento para DAC Service Telecomunicações Informáticas Soluções e Centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo ligue 3061 9797 boleiro treinado procrastinação agora acertei de novo procrastinação é a definição de deixar as coisas para os 45 minutos do segundo tempo e aí não dá né galera a emoção assim a gente deixa para o futebol porque na rotina precisamos de organização e constância uma mensagem do boleiro treinado siga no Instagram arroba boleiro treinado entre forma e vire um boleiro vai lá que se eu preixoto de bola aí uma hora eu vou chegar vou fazer uns treinamentos do boleiro treinado lá com o DIP toda a equipe do boleiro treinado que super show de bola já conheço meio que a distância mas uma hora eu tenho que ir lá no boleiro treinado você que não curte muita academia mas prefere jogar aquela bolinha através dos treinamentos de futebol o boleiro treinado consegue te oferecer a melhor qualidade para te conseguir emagrecer e virar um boleiro de primeira assim como a Rádio Stoner que é a sua conexão com o mundo do rock melhor rock o meu rock de primeira só na Rádio Stoner acessa lá www.radiestoner.tk e confira o melhor do mundo do rock do nosso amigo Alexandre Gutes Vini vamos falar um pouco eu não queria estava adiando meio que esse assunto e tal porque sabe como é que é gaúcho em campo fazendo besteira e tal mas a gente vai ter que falar da eliminação do Grêmio na Sul-Americana 2x1 para a equipe da LDU o Grêmio que teve um comportamento no primeiro tempo muito bem eu achei na minha opinião só que o segundo tempo parece que se acomodou com o resultado de 1x0 e aconteceu o que aconteceu contra o River Plate acabou na acomodação levando o gol da virada eu acho que o pênalti não existiu aliás péssima arbitragem ontem o juiz não estava conseguindo tomar não estava conseguindo carregar responsabilidade para si da partida conseguindo tomar controle da partida e o Grêmio mais uma vez saiu derrotado em um torneio continental da maneira que foi 2x1 para a LDU e a equipe do Grêmio mais uma vez eliminada agora só vai poder pensar no Brasileirão e na Copa do Brasil na semana que vem hein Vini é exatamente bom o jogo do Grêmio ontem teve várias nuances o Grêmio fez um bom primeiro tempo eu eu particularmente não vi o primeiro tempo eu vi o compacto da partida porque eu estava lá no boleiro treinado então eu não consegui assistir a primeira etapa mas eu vi o segundo tempo quando eu quando eu vi os lances do primeiro tempo me pareceu o Grêmio bem organizado o time bem montado mas fez o gol fez o seu gol com o Diego Souza mas no segundo tempo acabou aceitando as investidas da LDU alguns jogadores ali no Grêmio não encaixam no esquema do Filipão e aí o Filipão vai ter que usar de toda toda a sua seriedade todo o seu respeito que tem e toda a sua credibilidade que tem para chegar e dizer assim não eu quero esse eu quero esse o meu jogo é assim e eu não vou botar esses jogadores e eu acho que os dois grandes emblemas do os dois grandes emblemas desse Grêmio são o Cortes e o Alisson são dois jogadores insuficientes ambos do lado esquerdo ambos do lado esquerdo exatamente eu concordo contigo que o pênalti não foi pênalti foi muito forçação de barra mas como tu disse o árbitro é muito fraco era muito fraco no último lance da partida o Jean-Pierre demora 3 minutos para bater a falta não por culpa dele por culpa do árbitro que fica discutindo vai na beira do gramado enfim desestabiliza completamente o time do Grêmio na hora da cobrança o Jean-Pierre acaba errando a falta e o Jean-Pierre ontem até tentou conseguiu fazer bons cruzamentos bons passes bons lançamentos no segundo tempo que eu acompanhei mas realmente o jogo foi muito picotado pelo árbitro e ficou bem complicado e a LDU fez o seu jogo característico o jogo no contra-ataque botou o Grêmio para o campo dele o meio campo do Grêmio ainda muito fraco de marcação um meio campo muito leve a equipe do Grêmio ainda tem mesmo com o Bob Sim que tem um porte físico melhor o Fernando Henrique mas ainda com algumas falhas na marcação não tem aquele embate que deveria ter e o Grêmio acabou sendo batido por 2x1 pela equipe de novo o Gabriel Chapecó fez outra grande partida um excelente goleiro eu na minha opinião acho que o Breno volta para o banco de reservas por mais que esteja na seleção olímpica conhecendo o Filipão como a gente conhece o Breno deve amargar o banco de reservas mas enfim o Grêmio tem alguns jogadores interessantes mas Cortes e Alisson são a síntese de um Grêmio que não funciona que não são os jogadores que o Filipão precisa eu vou usar uma frase que eu ouvi de um cronista que todo mundo conhece que é o Guerrinha quando falou entre Inter e Atlético Paranaense na fase final do Brasileirão que o Marcos Guilherme entrou para marcar o lateral e o direito da equipe do Atlético Paranaense que era muito rápido o Inter não tem que marcar a lateral o lateral tem que marcar o Inter o lateral tinha que marcar o Marcos Guilherme e o Alisson a mesma coisa ele entra para marcar para ajudar o Cortes ele não tem que ajudar o Cortes o Cortes tem que ajudar o Alisson a atacar porque é o time maior é o Grêmio então é essas características que acabam se perdendo e acabam fazendo uma grande diferença no resultado final da partida já é e agora o Grêmio tem que se preocupar com o Brasileirão visto que mesmo que tenha deixado a lanterna agora é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda está dentro do assunto de abaixamento vai permanecer pelo menos por mais essa rodada e tem o compromisso contra o Vitória na próxima semana Jogo Canel o Sportside vai estar cobrindo para você Vitória e Grêmio pela Copa do Brasil 9h30 da noite e os times estão entrando novamente no gramado aqui nesse momento tanto o time de Brasil de Pelotas quanto o de Náutico já posicionado ali daqui a pouco o árbitro vai autorizar mas a expectativa para o segundo tempo é que a equipe do Brasil não vai mudar muita coisa o Brasil vai continuar com o mesmo comportamento de jogar o Náutico vindo para cima e eu acho que o Tenkat tem que fazer alguma mudança pelo menos tática nesse time do Brasil de Pelotas? Eu acho que ele tem só que se cuidar um pouco mais com as investidas pelo lado do campo vai chegando muito bem pelo lado do campo com os dois laterais e a equipe do Náutico então tem que ficar um pouquinho mais marcar um pouco mais recuar um pouquinho a linha ali dos laterais para que possa dar essa sustentação para os zagueiros para não deixar chegar tão fácil na área do Brasil de Pelotas acho que o Tenkat tem que cuidar só essa marcação ali nos lados de campo mas fora isso o meio campo está bem ajustado e claro tem que alguém colar no Giancarlo porque o Giancarlo sozinho é um perigo é verdade destaque opa como? não eu ia falar sobre o Giancarlo que o Giancarlo era jogador do Palmeiras foi na base do Palmeiras e depois o Giancarlo é só emprestado ele não é contratado por ninguém ele é emprestado para o São Bernardo para o Vila Nova para o São Paulo para o Goiás para o Grêmio Novo Horizontino para o Curitiba aí acaba o empréstimo ele volta para o São Bernardo aí vai para o Mirassol e fica 4 meses sem clube e aí depois ele é contratado em julho de 4 meses não 6 meses sem clube e aí ele vai para o Náutico em julho de 2019 e está até agora está certo e está fazendo um bom investimento então está dando frutos esse jogador na equipe do Náutico o árbitro já autorizou apitou o árbitro da partida começou o segundo tempo para Náutico e Brasil de Pelotas no Estádio dos Aflitos por enquanto vai dando o Náutico 2x1 no marcador o time do a equipe do Brasil de Pelotas tinha tentado ali os primeiros arremates assim como foi no primeiro tempo mas agora a equipe do Náutico já retomou o controle da partida a gente tem um minuto e meio nesse momento jogados no segundo tempo o árbitro resolveu paralisar um pouco a partida e ele vai dar um atendimento para o jogador da equipe do Náutico que está caído ali e é o Vinícius viu Vini está caído o Vinícius na dividida com o Vidal pelo jeito o Vidal perdeu um chega para lá nele e acabou sentindo na verdade está caído ali o Raul Dinei apareceu no lance acabou me enganando agora a transmissão impressionante não a gente estava mostrando o lance com o Vinícius mas era o Raul Dinei que estava caído o Raul Dinei está recebendo atendimento no banco e pelo jeito não vai dar para ele não vai dar para o Raul Dinei vai ser substituído ali já fez o sinal o pessoal da equipe médica e vai sair o Raul Dinei na equipe do Náutico vai entrar pelo jeito o Luiz Henrique isso vai sair do Raul Dinei com a camisa 98 e vai entrando o Luiz Henrique com a camisa 97 98 pelo 97 só muda um número mais fácil só um número mas é que nesse momento não faz muita diferença não faz muita diferença na hora de colocar ali olha isso daí na hora da gente começar a montar porque tem como por exemplo o Brasil de Pelotas divulga a sua escalação com 1 2 3 4 até o número 11 direta o Náutico não eu percebi pelo perfil nas redes sociais que eles divulgam por setor normalmente como acontece com o Grêmio o Inter e tal bem direitinho sabe goleiro defesa meio de campo ataque só que esses números quebrados aí é só para quebrar a gente porque olha eu sou mais dos números tradicionais não sei tua opinião é que hoje com essa coisa mais comercial de vender camisa de fidelizar ali com o jogador preferido né então acaba tendo essa numeração mais alta assim meio de time de basquete de futebol americano mas é mais do 1 ao 11 fica um pouquinho mais fácil para a gente que trabalha com isso né é tá certo e agora vinha chegando aqui pelo Norte vai entrar dentro da área que exa Leandro Camilo fez a falta acabou pegando só nas pernas o jogador que estava entrando dentro da área em liberdade vai levar o Canário Belga levou o Canário Belga Leandro Camilo e Vinícius Alves ele estava pendurado viu Vinícius tá amarelado e agora uma falta muito boa para a equipe do Norte para tentar fazer o terceiro gol é uma falta que o Carlos foi fazer a cobrança mas foi muito mal ali o Leandro Camilo mas ele não tinha muito o que fazer né Vinícius ele estava entrando dentro da área o jogador da equipe do Norte é não tinha muito o que fazer até o pessoal do Norte pediu ali uma expulsão porque era o último homem mas ele não era o último homem tinha um zagueiro mais atrás do Leandro Camilo mas teve que fazer a falta tomou o cartão amarelo tá fora da próxima partida porque tomou o terceiro é Leandro Camilo fora da próxima partida do Brasil de Pelotas contra o Havaí fora de casa na ressacada é braço de avante e tem mais uma foto com o Jean Carlos bater é todo o perigo do Jean Carlos ele que vai se preparar para fazer a cobrança o dono da perna ganhota vai lá autorizado pelo juiz da partida cobrou no ângulo Matheus Nogueira olha o Matheus trabalhando acabou cedendo o escanteio ele tentou tocar no canto direito do Matheus Nogueira na verdade passou fez uma bola em curva passando pela barreira só que Matheus Nogueira estava esperto é escanteio para a equipe do Náutico fazer a reposição mais uma vez o Jean Carlos vai para fazer a cobrança será que ele é tão efetivo assim que pode espentar o gol olímpico vamos ver cruzamento dentro da área e atirada de bola da equipe do Brasil vai sobrar ainda com a equipe do Náutico já reconstruiu no lance o Luiz Henrique tocou a bola na direita chutou em cima da marcação voltou ainda com o Náutico vai sendo dominado por Luiz Henrique resolve tocar a bola mais atrás onde estava posicionado o Carlão Carlão faz investida para o campo de ataque conseguiu a bola à frente tentou no bate batifica com a equipe do Náutico pelo lado esquerdo no cruzamento tinha o Carlos dentro da área nas mãos do goleiro Matheus Nogueira catou firme o goleirão do Brasil e agora o jogador da equipe do Náutico que exa ali caiu sozinho e o Matheus Nogueira já ligou no campo de ataque quase que o Neto conseguiu pegar a bola é exatamente disso que o Brasil se aproveita assim nasceu o primeiro gol e quase que saiu o segundo porque o Matheus Nogueira além de bom goleiro viu Vinícius Alves é um ótimo é um ótimo jogador para dar assistência viu é verdade e é uma jogada bem interessante essa do Brasil de pilotas o lançamento do Matheus Nogueira aproveitando a velocidade e a qualidade do Neto está conseguindo ter vantagem pessoal sobre os zagueiros já saiu um gol e já levou perigo em outras situações Jonta nós temos aí alguns gols na noite de hoje e tem virada sobre o time carioca e fale pode falar então vou te falar o Vasco acaba tomando a virada do CSA está jogando o Flamengo não mas foi o Vasco foi tapeado eu fiz isso de propósito Hernandes Hernandes Dias Luz deve ter algum apelido mas depois eu descubro vira para a equipe do CSA 2x1 para o CSA sobre o Vasco da Gama lá em Alagoas e na Libertadores o River Plate marca o segundo gol 2x0 e é o segundo do Brian Romero 2x0 para o River 0x0 para o Argentino Junior e pela Sul-Americana o Bragantino empata a partida com o Thomas Cuerro 1x1 para o Bragantino 1x1 para o Independiente e Del Valle está aí está certo então os brasileiros o Atlético Paranense já está lá nas quartas de final o Grêmio ficou pelo caminho e agora a equipe do Bragantino vai se consolidando também as quartas de finais da Copa Sul-Americana olha Vini eu acho que pela estrutura da Copa Sul-Americana vamos ter mais um brasileiro campeão a gente só tem Inter São Paulo Chapecoense como campeões da Copa Sul-Americana o Atlético é campeão da Sul-Americana também podemos ter um primeiro campeão vice um bicampeão na verdade primeiro brasileiro bicampeão mas eu acho que está mais para o Red Bull Bragantino tanto pela estrutura dos jogos que fez no Campeonato Brasileiro quanto pelo desempenho que está tendo na competição continental né Vini não sei se tu concorda comigo não concordo concordo porque eu venho falando venho batendo nessa tecla aqui nessas missões da Nascorts Hard que realmente um time organizado às vezes é muito melhor do que um time cheio de estrelas e o Atlético Paranense e o Bragantino são exemplos de organização claro que o Atlético Paranense muito mais por uma filosofia de jogo aproveitamento de base jogadores pontuais mais experientes pontuais na equipe mais uma estrutura de base muito bem organizada e o Bragantino com uma estrutura financeira muito maior investimento pesado da famosa marca de energético então são dois times muito organizados só um detalhe muito importante no Bragantino o Bragantino está sem o Claudinho que está nas Olimpíadas mas tem outros jogadores ali muito bons Exatamente um dos jogadores que poderia ter ido para o Red Bull Bragantino mas não houve negociador é o Guilherme Azevedo da equipe do Grêmio então o Red Bull Bragantino ia se estruturar muito bem olha os jogadores eu acho que ia fazer sucesso o Bragantino já está fazendo agora o Guilherme Azevedo resolveu ficar aí então é os destinos que vão acompanhando os jogadores da dupla Grenal e vem chegando a equipe do Náutico vem carregando pelo lado esquerdo vai tentando carregar Vinícius resolve tocar a bola no meio aparece a equipe da marcação do Xavante para atirar tenta agir no contra-ataque aparece para atirar mais uma vez volta ainda com a equipe do Brasil de Pelotas agora tentou na dividida ali acabou derrubando o Djavan o jogador da equipe do Brasil mas Vinícius Alves eu acho que só para fazer dando uma de Pedra Elias viu eu escutava muito o Djavan mas vê ele cair desse jeito então aí me corta o coração é verdade eu também eu pensei em alguma coisa eu também escutava bastante Djavan há um tempo atrás e só uma curiosidade sobre o Djavan músico ele era ponteiro esquerdo do CSA de Alagoas e ele largou o futebol para ir se aventurar na carreira de músico deu super certo olha é o Djavan quem é que nunca chorou para uma música do Djavan ouvindo uma música do Djavan é gente mas vamos lá 10 minutos do segundo tempo 2 a 1 para a equipe do Náutico aqui informação e diversão até mesmo o lema que o Vinícius Alves criou é na Neosportside não adianta informação e diversão é na Neosportside amanhã lembrando a gente vai ter a narração do Vinícius Alves com os comentários do Vinícius eu vou estar ali na técnica só fazendo a parte da técnica mesmo para Olímpia para Internacional e Olímpia o jogo do Berahil o jogo que você vai acompanhar na Libertadores da América estarei presente na transmissão e a gente vai saber o que vai acontecer na transmissão mas a trio sempre arrebenta nas transmissões da Neosportside e vem chegando a equipe do Náutico tentando explorar a bola tocada com o Luiz Henrique resolveu tocar a bola do traço para o Camutanga mas ficou a bola mais uma vez com o Luiz Henrique é o Náutico explorando resolve inverter a bola do outro lado do lado direito eita quase que entregou a rapadura ali o Brian mas a bola fica com a equipe do Náutico que teve que voltar a jogar com o Alex Alves e uma bola perigosa saindo com o goleiro quase se tivesse mais esperto ali um Neto roubasse essa bola poderia pintar coisa melhor para o Chamante mas fica a bola o jogador o Carlão resolve inverter a bola aqui do lado esquerdo onde está posicionado Rafinha Rafinha tocou a frente Gio Carlos ele é perigoso quem marca ele jogou a bola no meio vai sobrar a bola que estava passando que resolveu tocar passar por todo mundo o que que é isso ninguém parava ele e a bola tocou para a linha de fundo escanteio para a equipe do Náutico mas na jogada que o Marcial acabou recebendo essa bola no meio viu Vini se não fosse o pé salvador ali do do Vidal a bola teria parado lá dentro do gol né Vini exatamente foi fazendo fila ali o jogador do Náutico foi criando mais uma situação mas o Vidal foi lá e salvou a pátria do Chavante esse canteio Jean Carlos cobrou no meio da área e aparece para tirar a equipe do Brasil vai sobrar ainda a bola na intermediária com a equipe do Náutico resolveu tocar a bola na esquerda acabou aparecendo a equipe do Brasil para tirar novamente volta com a equipe do Náutico o Náutico o equipe do Brasil todo no seu campo de defensivo a equipe do Náutico pressionando pressionando está também no campo de ataque no seu campo de ataque resolve recuar a bola lá atrás onde está posicionado o Camutanga Camutanga jogou a frente o Jean Carlos vem para receber dominou bem a bola levou ela tem tentando jogar agora com o jogador posicionado que era o Djavan Djavan jogou na direita vai fazer o cruzamento dentro da ai passa por todo mundo vai sobrar na linha de fundo só arremesso Manol favorece a equipe do Brasil de Pelotas fazendo reposição e continua a mesma coisa o Náutico melhor na partida controlando as ações e o Brasil de Pelotas esperando aquela jogada de contra-ataque para tentar o jogo é ataque contra defesa praticamente eu vou te exemplificar isso com números o Náutico tem 64% de posse de bola e 17 finalizações contra o Brasil de Pelotas que tem 36% de posse de bola e 3 finalizações na partida esse é o exemplo básico de como está o jogo entre Náutico e Brasil de Pelotas do jeito que está o resultado ainda está de bom tamanho para o Brasil de Pelotas muitos se imaginavam que o Náutico ia passar fácil pelo Brasil de Pelotas e não é o que a gente está vendo a gente está vendo o Brasil de Pelotas bem estruturado defensivamente não deixando a equipe apesar do Náutico ter o controle da posse de bola não deixando o Náutico explorar muito seus defeitos defensivos e também está contando com a estrela do Matheus Nogueira o Jean Carlos fez a cobrança do escanteio quase um gol ali para o Matheus Nogueira estava atento a bola vai sobrar com o Náutico jogou no meio da confusão volta agora com a equipe do Náutico pelo lado direito mas houve a falta falta marcada em cima do Kevin favorece a equipe do Brasil de Pelotas mas acho que o Chavante já tem que alterar quem sabe colocar quem sabe colocar o Gabriel Perini para colocar sangue no jogo ou quem sabe o Fabrício que é um jogador que também ajuda muito do lado esquerdo da equipe do Brasil de Pelotas mas o Tenkax tem que fazer alguma coisa para se quiser empatar essa partida Exatamente precisa de alguma mudança interessante a equipe do Brasil de Pelotas porque está perdendo um pouquinho o ritmo da partida já tem alguns jogadores que estão um pouco cansados e precisa tentar escorar o contra-ataque porque o jogo a bola está com o Náutico quando pegar a bola precisa de uma qualidade de saída rápida então acho que é interessante a equipe do Brasil de Pelotas tentar uma jogada mais um contra-ataque seria interessante eu estava dando uma olhada no banco do Brasil de Pelotas e um jogador aqui me chamou atenção o Lucas Santos que era do Vasco um menino que era da base do Vasco foi destaque numa Copa São Paulo de futebol júnior foi vendido foi emprestado para o CSKA voltou para o Vasco não se firmou e agora está no Brasil de Pelotas um jogador extremamente interessante bom de bola esse garoto o Lucas Santos tem 22 anos seria uma alternativa interessante se estiver a pleno seria uma alternativa bem interessante na equipe do Brasil de Pelotas para uma armação de jogada Jonathan olha um bom nome é que o Tenkat tem que começar a explorar melhor as suas peças o Tenkat viu que no Brasileirão do ano passado jogando com o Neto fluia Fidal também os dois juntos na equipe aí ele resolve nesse começo de série B do Campeonato Brasileiro explorar de uma maneira bem diferente jogando principalmente com o Gabriel Terra Romulo Denil o Sela Dias mas sem colocar o Neto na partida o Neto é um dos caras que tem que estar entre esse time titular da equipe do Brasil de Pelotas mas o Tenkat não pensou da mesma forma e daí o Brasil aconteceu o que aconteceu só conseguiu duas vitórias e nesse momento 13 jogos o que é muito ruim para a situação do Brasil de Pelotas porque o Campeonato Brasileiro a gente sabe que está pegando fogo mas cada pontinho conta na sequência e colocar o Lucas Santos pode ser uma alternativa visto que tem até jogador do Brasil de Pelotas mancando nesse momento e a equipe do e pode ser quem sabe colocado no lugar do Ramon Ramon que já está cansado já que se dedicou bastante até no primeiro tempo né Vini é o Kevin está sentindo deve sair está fora do gramado ali o jogador Kevin lateral esquerdo da equipe do Brasil e acho que seria até quem sabe a situação de tirar o Ramon que não está conseguindo está sucumbindo a marcação dos dois zagueiros do Náutico e seria interessante colocar um jogador até talvez não o Lucas Santos mas quem sabe um jogador de maior movimentação para ajudar o Neto para colar junto com o Neto para dar essa velocidade rápida aí da equipe essa velocidade na equipe do Brasil de Pelotas para tentar enganar a marcação do Náutico e conseguir puxar um contra-ataque de maior qualidade né Jota pode ser o Fabrício essa opção essa opção do Cidácio o Fabrício pode ser uma delas mas vem chegando a equipe do Brasil de Pelotas conseguiu uma bola na entrada da área vai sobrar com o Neto olha o toque de letra apareceu com a Mutanga para tirar nessa bola tirou a bola pelo lado direito chutou em cima da marcação a bola vai sair lateral que favorece a equipe do Náutico fazer a cobrança no seu campo defensivo e agora uma jogada de contra-ataque armado ali da equipe do Brasil de Pelotas quase conseguiu explorar ali a bola e um toque de letra ali espetacular para o Neto ali olha a equipe do Brasil tem das suas tomara que uma hora acerte né Vini tomara que daqui a pouco dê certo né a jogada do Brasil de Pelotas o Brasil de Pelotas vai tentando o Pelotas não se esconde do jogo vai tentando impor o seu futebol claro que é complicado o time do Náutico Náutico também já deu uma diminuída já sente um pouco de cansaço eu acho que aquilo que tu falou de mudar o time e aquilo que eu falei se a gente somar a mudança do time que tu falou e a velocidade que eu falei pode dar certo porque o Náutico já deu uma cansada sangue novo acho que seria uma boa alternativa para o Brasil agora o problema do Tenkat até comparando o jogo passado contra o Vitória é que o Tenkat é aquele típico treinador que demora para mexer sabe Vini às vezes aí tu tu vê que as coisas estão indo ruim e continua indo ruim e vai permanecendo ruim mas o treinador não mexe sabe aquele famoso confio no meu time sabe é tipo aqueles velhos cabeça duros que não aceitam ideia de ninguém é mais ou menos isso é mais ou menos isso aí eu acho que enquanto o Náutico não fazer o terceiro gol o Brasil de Pelotas realmente não vai alterar lembrando que o Brasil de Pelotas tem os retornos do Ícaro e do Everton que foram o Ícaro que o camisa número 4 o Everton está no banco de reservas o Ícaro retornou depois de suspensão o Everton também só não vai contar com o Alain Henrique e o Luiz Fernando o Luiz Fernando que jogou muito bem o jogador que parece que passaram sabão no menino porque liso passava por todas as marcações ali mas o Luiz Fernando acabou se machucando na partida contra o Vitória que foi a partida dos lesionados o Léo deve lembrar bem e o Brasil de Pelotas não conta também com o Júnior Viçosa um dos nomes que jogou pelo Grêmio inclusive e o Wellington Torão que é um dos jogadores que não estão nessa partida da equipe do Brasil de Pelotas contra a equipe do Náutico estão fora por desfalque vem chegando a equipe do Brasil de Pelotas fale Bini tem gol lá em Brasília e o Flamengo faz 2x1 contra Defensa e Justiça a Rascaeta marca o segundo gol e agora o Flamengo tem 3x1 no agregado praticamente garantido na próxima fase da Libertadores Jonathan pode pintar aí o Inter e Flamengo prepare o seu coração torcedor colorado prepare-se depende do caso agora só do Inter que o Flamengo já está praticamente garantido o problema é de se empatar sem gols fora de casa né Vini que o gol qualificado conta nesse pesa nesse momento né então tem que vir com muito bem qualificado né pra poder pra poder não deixar a Z pra acabar pegando porque o Olímpico querendo ou não o Inter é melhor time que o Olímpico é eu falei sobre isso quando acabou a partida da semana passada né o pior resultado pro Inter era o empate em 0x0 porque a vantagem do Inter não tem vantagem do empate 0x0 vai pros pênaltis e o empate com gols da Olímpia seja ele 1x1 2x2 10x10 25x25 da Olímpia né então não tem o que fazer o Inter precisa da vitória amanhã no Beira Rio e o grande problema do Inter nesse momento é o próprio Inter é eu acho eu diria que ei Vini usando uma frase do ano passado os times gaúchos conseguem se prejudicar lembra que a gente usava na transmissão da Nel Espanolágio é os times gaúchos que conseguem se prejudicar é impressionante e em quem que não quer se prejudicar é o Brasil de Pelotas né porque tá pintando duas alterações na equipe do Chavante três quatro quatro e open bar e open bar esse aí esse é open bar essa é o legítimo open bar quatro alterações vamos lá então Jonathan tá saindo o Rômulo pra entrada do Wesley na equipe do Chavante então o Rômulo Wesley tá pendurado é entrando camisa 20 o Wesley tá saindo o Ramon pra entrada do Fabrício que tu tinha falado aí o Fabrício então o Fabrício o Fabrício camisa 16 entrando na equipe do Chavante e tá saindo também o não eram só três tá eu vi uma mais e tá saindo o Neto pra entrada do Jarro o Jarro é o camisa 7 então saindo o Neto 13 pra entrada do Jarro Jarro 7 Jarro Pedroso Jarro Pedroso isso o famoso jogador da equipe do Brasil de Pelotas realmente acho que o Neto acabou sentindo viu acho que foi mais pra opção pra uma opção de ter sentido mesmo o Neto porque o Neto tá fazendo mais uma vez uma boa partida né contra a poderosa equipe do Náutico mas o Jarro aí pode ajudar a tentar dar o suporte aí pra equipe do Brasil de Pelotas e agora que tinha um cruzamento a bola levantada dentro da área vai sobrar nas mãos do goleiro Alex Alves pra fazer a reposição mas o Alex Alves já tem pressa já tomou a bola pro campo de ataque vai dominar o jogador posicionado ali o Jacaros resolveu tocar a bola mais atrás com o Luiz Henrique ele toca a bola pra Quinesa e acabou fazendo a falta e vai pintar alteração também na equipe do Náutico e agora é aquele famoso momento né Vini que eles resolvem alterar milhões em nenhum momento exatamente agora tá entrando o Giovani no lugar do Marciel o Giovani tem a camisa 79 tá entrando no lugar do Marciel na equipe do Náutico e tá entrando deixa eu ver que tá entrando porque agora não apareceu aqui pra mim ainda a outra alteração Lucas Paraíba isso camisa 20 é o isso camisa 20 Lucas Paraíba é Lucas Paraíba entrando no lugar do 70 79 não mas não tem 79 acho que o 70 é acho que eles alteraram eles colocaram alguma coisa errada ali porque não deu meio pra compreender saiu o Djavan viu Vini Djavan então era o 29 então eles erraram o número saiu 29 saiu 29 Djavan para a entrada do 20 Lucas Paraíba é assim que o dia amanheceu agora a gente mandando uma de The Voice vai cantar o oceano no meio da transmissão é isso mesmo? fazer o que né é as emoções no jogo da quarta-feira de noite aqui na Néa Esportes Sádio não adianta é sempre pá Draxers Telecomunicações Informática Soluções e Centrais Voip para comunicar você com o Novo Mundo Ligue 30 61 9797 vem chegando a equipe do Náutico a bola afastada pelo jogador posicionado era o Leandro Camilo fora da próxima partida contra a Bahia jogou a bola pro campo de ataque vai tentar dominar o Fabrício passa a bola na marcação mas fica com a equipe do Náutico conseguiu catar a bola catou o filho mas ele permaneceu caído lá e o juiz acaba parando ali a partida e já tá mandando ali o pessoal da maca entrar na partida ali porque vai receber o atendimento era o Kevin que tornou na próxima dividida já acabou sentindo tá certo que caiu meio de mau jeito mas o juiz não quer saber mas de bola parada hein Vini é não não quer saber mas podia ter pintado o cartãozinho ali pro seu Lucas Paraíba né camisa 20 entrou cheio de vontade ali pegou firme o jogador da equipe do Brasil de Pelotas o árbitro até não deu cartão não deu nem falta na realidade mas podia ter dado ali uma faltinha e um cartãozinho amarelo ali hein e teve gol e teve gol gol aonde teve gol lá nas Alagoas lá em Maceió o Vasco da Gama empata a partida dois para o Vasco dois também para o CSA ainda não veio o nome do jogador que marcou o gol mas assim que vier eu te informo quem fez o gol do Vasco da Gama que buscou empate Tomara que o Brasil tenha o mesmo empenho viu conseguindo pelo menos aí o empate favoreceria demais a equipe do Brasil de Pelotas jogando fora de casa e vem tentando chegar a equipe do Náutico agora fizeram uma falta aqui pelo lado esquerdo a falta da marcada em cima do jogador Rafinha falta favorece a equipe do Náutico no seu campo de ataque favorece a equipe do Náutico era tudo que o Náutico queria né e tudo que o Jean Carlos queria ele que não estava cobrando uma falta sequer já nos últimos minutos de partida estava meio calmo stand by marcou dois gols na partida quase tinha marcado um terceiro uma cobrança de escanteio se não fosse pelo Matheus Nogueira ali ferrenho na zaga da equipe no gol da equipe do Brasil de Pelotas poderia ter pintado muito mais agora a equipe de Jean Carlos vai fazer a cobrança jogou o Náutico lá no meio da confusão tiras afasta a zaga da equipe do Xavante vai sobrar a bola no meio na dominada de bola conseguiu jogar a bola Lucas Paraíba para o Jean Carlos jogou a bola na entrada da área e a bola para a tirada para a equipe do Brasil de Pelotas que tenta montar agora o contra-ataque vai tentando sair ali a bola com o jogador Fabrício apareceu para interceptar essa bola no momento certo ali o jogador Carlão a bola em lateral que favorece a equipe do Brasil já cobrado jogou a bola para o campo de ataque tia afasta a equipe do Náutico no campo já conseguiu ligar a bola está no campo de ataque conseguiu uma bola da esquerda a ligação feita com o Vinícius vai fazer o cruzamento para a cabeceira para o gol para fora mas a cabeçada viu Vinícius Alves do Chiesa lá dentro da área ela foi muito ruim porque senão se ele tivesse no seu auge Vinícius Alves depois do cruzamento do Vinícius ele teria cabeceado essa bola dentro do gol mas eles vão tocar a bola longe longe da meta Vinícius Alves se tivesse nos grandes dias o Chiesa que chegou a ser jogador do São Paulo Futebol Clube poderia o Canove ter colocado a bola para dentro mas acabou pegando mal na bola botando a bola para fora e desperdiçando uma chance nesse segundo tempo que vamos combinar baixou muito a produtividade das duas equipes nessa segunda etapa de partida lá nos aflitos eu tinha deixado pendurado o nome do jogador do Vasco que fez o gol foi o Daniel Amorim que empatou o jogo 2x2 Vasco e CSA pela Série B 2x2 Vasco e CSA um jogão e agora tem mais uma falta para a equipe do Náutico fazer cobrança na mesma localização na intermediária do lado esquerdo quem vai para a cobrança nós uma vez é o Gê Carlos mas eu concordo com o Vini mesmo com a predomínio da posse de bola que o Náutico tem e o domínio da partida que o Náutico tem realmente caiu em qualidade a partida até então já fez a cobrança Gê Carlos tocou no meio da confusão a bola vai sobrar na direita vai sobrar com a equipe do Náutico tentar fazer a reposição mas ele só deu a lateral que favorece a equipe do Brasil de Pelotas agora tenta já ligar para o campo de ataque aparece para tirar de qualquer maneira a equipe do Náutico e conseguiu ali uma falta falta marcada falta em cima do Luiz Henrique falta marcada com a equipe do Náutico que tem pressa apesar do jogo meio apático o Náutico tem pressa apesar do domínio o Náutico quer tentar buscar o terceiro gol acaba errando se aproveita vem tentando carregar a equipe do Brasil de Pelotas com o Fabrício tentando chegar pelo lado direito tem a marcação em cima dele agora vai chegar o segundo jogador próximo à linha de fundo ele tentou carregar mas aparece a marcação ferreia para tirar essa bola jogar para o campo de ataque mas sobrou no pé acabou dominando com categoria o Denilson tentou fazer o cruzamento a bola vai sobrar lá no meio a bola vai ser tirada pela equipe do Náutico agora vai voltar com a equipe do Xavante está no campo de defesa tocou a bola na direita vai trocando passes que linda troca de passes com o Vidal vai tentando carregar a equipe do Brasil de Pelotas com Wesley a bola tirada dele vai sobrar com o Náutico agora no campo de ataque mas Juiz está aproveitando marcando a falta falta que favorece a equipe do Náutico fazer a cobrança no seu campo de ataque mas o reclamou bastante ali o jogador da equipe do Brasil que era o se eu não me engano era o Ícaro acabou reclamando porque aquela falta também achei que não foi para tanto viu Vini apesar que a equipe do Náutico estava vindo em lance praticamente em contra-ataque é uma falta ali que não entendi também muito bem mas vinha vindo a equipe do Náutico no contra-ataque era interessante mas aí acabou sendo marcada a falta parando o contra-ataque o jogador do Brasil de Pelotas mas não foi com tanta vontade assim enfim falta marcada já cobrada já cobrada a equipe do Náutico trabalhando a bola no seu campo defensivo e assim vai trocando passas com o goleiro Alex Alves 31 minutos desse segundo tempo vocês vão acompanhando na Neu Esportes Rádio Brasileirão Série B décima terceira rodada a gente já está chegando aí já ultrapassou na verdade a primeira metade das quatro partes desse Brasileirão que vocês vão acompanhando com a gente sempre para Boleiro Treinado siga no Instagram roboboleirotreinado entre forma e vira um boleiro para a Dax Série Telecomunicações e Informática e também para a Rádio Stoner e vem chegando o Náutico pelo lado direito vai tentar a bola conseguir entrar dentro da área a bola vai sobrar da esquerda vai tentando chutar a bola chutou em cima da marcação acaba afastando a equipe do Brasil de pelotas ainda vai tentando sair meio pressionada ali o Kevin acabou a entrega da rapadura já Carlos vai pintar a bola no meio o gol do Náutico perdeu o Náutico perde a chance de matar a partida mas olha Chiesa para que isso Chiesa na bola servida conseguiu roubar direitinho a bola o jogador Giovani ele resolveu tocar a bola para o Chiesa o Chiesa estava com o gol escancarado está certo com a marcação pressionou ele só que na bola na hora de devolver para o Carlos ele não conseguiu chegar a tempo e o Náutico perdeu a chance de fazer o terceiro gol olha estava fechando o caixão pode ser que o Chavante use isso como motivação empate essa partida hein Vini é desperdiçou mais uma chance ali o Chiesa foi finalizar estava pressionado chutou prensado e acabou botando a bola para fora o Giancarlo sentou dar um carrinho estava impedido por isso que foi marcada a irregularidade ali mas se a bola entra direto era gol do Náutico mas acabou errando a finalização o Chiesa ali se safou o Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas que veio no contra-ataque a bola jogada com o Fabrício recebeu a falta falta marcado para o Brasil de Pelotas próximo ali a linha de fundo e a falta foi o Lucas Paraíba é como tu tinha falado hein Vini poderia ter tomado o Lucas Paraíba ficou assim que entrou e tomou o cartão amarelo tomou o cartão amarelo poderia ter sido o segundo porque a primeira falta foi pior do que essa daí mas acho que deu uma compensada agora o hábito da partida hein Jonathan é falta marcada para a equipe do Brasil de Pelotas a falta é muito pertinho ali da da grande área falta direita né perto da grande área praticamente na ligação entre a linha de fundo e a linha onde fica a grande área pelo lado direito vai fazer a cobrança a equipe do Brasil de Pelotas tem a tem a movimentação tem a habilidade para poder tocar a bola para dentro da área vai fazer a cobrança muito mal a bola saiu para a linha de fundo sem perigo contra o goleiro Alex Alves quando teremos mais duas trocas últimas duas trocas na equipe do Brasil de Pelotas e pelo jeito vem aí o Renatinho e o Lucas Santos que tu mencionou hein Vini exatamente está saindo Denilson para a entrada do Lucas Santos e está saindo o Gabriel Terra para a entrada do Renatinho então as duas alterações da equipe do Brasil de Pelotas saindo 15 o Denilson para a entrada do 11 Lucas Santos e também saindo o Gabriel Terra para a entrada do Renatinho Denilson que é volante ele está tirando para colocar o Lucas Santos que é meio central e também está tirando daí o meio para o meio que é o Gabriel Terra pelo Renatinho eu acho que ele está tentando formar um time mais ofensivo e de habilidade colocando os garotos para tentar conseguir esse gol de empate a todo custo visto que o Náutico não está aproveitando o momento de marcar o terceiro né Vini é eu acho que o Náutico deu uma parada ali os jogadores acabaram acabam sentindo desgaste o Jean Carlos já não é mais o mesmo articulador que estava sendo na primeira etapa e aproveitando esse momento vendo que está tendo campo para atacar a equipe do Brasil de Pelotas ela acaba botando mais jogadores de ataque mudando dando uma oxigenada no ataque para poder conseguir quem sabe esse empate que seria de grande valia para a equipe do Brasil de Pelotas é e está mudando também o Timbu pelo jeito vem aí o Matheus e também o Breno Lohan está saindo o Jean Carlos para a entrada do Matheus Carvalho na equipe do Náutico e está saindo o Rafinha para a entrada do Breno essas são as alterações do Náutico nesse momento e agora todo mundo acabou esgotou as substituições não já deu pelo amor de Deus que a FIFA depois que passei essa pandemia que a FIFA não me autorize mais que 5 substituições pelo amor de Deus porque vou te dar uma triste vai ter 5 alterações na Copa do Mundo então se preparar né Vini preparar só a Premier League já voltou as 3 mas tudo bem então só confirmando as alterações então saiu o Rafinha para a entrada do Breno e também saiu o Jean Carlos autor dos 2 gols da partida do Náutico para sair o Jean Carlos para a entrada do Matheus Carvalho camisa número 11 na equipe do Náutico preservando aí o goleador da equipe do Timbu vem tentando carregar a equipe do Náutico carregando pelo lado esquerdo está no campo de ataque tentando aí a chegada com o Luiz Henrique opa quase fizeram o sanduíche dele o juiz não marcou nada mandou seguir o jogo mas agora vem chegando o Brasil epa puxaram o garoto ele também não marcou nada agora o juiz quer jogo vem chegando pelo lado esquerdo vai tentando a jogada com o Vinícius cruzamento tentou dar a bola tirada para a linha de fundo a bola para a linha lateral a lateral favorece a equipe do Náutico fazer cobrança pelo lado esquerdo e esse juiz agora está querendo ter jogo porque não marcou nenhuma das duas faltas ali nem para o Náutico nem para o Brasil e vem chegando o Náutico chegando a bola pelo lado esquerdo e agora caiu o Vinícius dentro da área e ele só está dando tiro de gol que favorece uma falta que favorece a equipe do Brasil de pelotas olha o árbitro da partida não está colaborando nem para um lado nem para o outro ele só quer saber decidir embora essa é a famosa partida de que o árbitro só está comandando ali porque quem ir embora não quer se complicar mais esse juiz é meio bipolar porque no primeiro tempo ele picotou o jogo inteiro deu um monte tudo que era lance dividido ele dava a falta e agora não está dando nada teve ali no mínimo que eu contei umas três faltas para ambos os times ele deixou seguir e agora abarcou uma falta de ataque da equipe do Náutico que para mim não foi nada o lance poderia ter seguido mas enfim meio estranha a marcação do árbitro da partida e tem gol Jonathan tem gol gol de quem? tem gol virou passeio lá em Brasília o terceiro gol do Flamengo Vitinho marca Flamengo 3 defensa e justiça a 1 o Flamengo está nas quartas de final da Libertadores é agora não tem mais jeito só se o defensa fazesse três gols mas é não vamos dizer que é impossível porque futebol é futebol mas é meio improvável nesse momento e vem chegando o Náutico conseguiu no bate-rebate dentro da hora vai pintar o gol que essa bola vai para fora na verdade no lance ali era o Matheus Carvalho estava metendo para dentro do gol mas a bola pegou por último na marcação no Leandro Carmelo com o pé salvador Leandro Carmelo esse canteio para a equipe do Náutico fazer a cobrança normalmente o dono da bola parada é o Jean Carlos mas como ele acabou saindo é o Breno que agora assume essa responsabilidade Breno Camisa no número 21 autorizado colocou no primeiro pau a bola tirada pela equipe do Chavante voltou a bola de trás tentou desferir o chute o Camutanga a bola saiu para a linha de fundo sua reposição a bola favorece a equipe do Brasil de Pelotas fazer a reposição 39 minutos do segundo tempo vocês estão acompanhando por enquanto a derrota do Chavante por 2x1 para o Náutico mas é um jogo que dentro do que pôde apresentar o Chavante um jogo bem disputado um jogo que o Brasil de Pelotas tentou aí na medida do possível empatar a sua partida e não é jogo para ficar para o torcedor Chavante ficar envergonhado da equipe do seu time ou da equipe de Pelotas vai ver chegando porque o jogo ainda não acabou o Náutico tenta chegar a bola pela esquerda vai tentando carregar ali a bola o Breno o Breno resolveu tocar a bola com o Vinícius Vinícius muito acionado aqui do lado esquerdo fez o cruzamento para dentro da área olha a bola que vai sobrar na marca da Cal tira de qualquer maneira aí a bola tirada para ali a lateral lateral pelo lado direito mas Vinícius Alves um dos destaques dessa partida sem dúvida nenhuma autor de uma das assistências do gol dessa partida é Vinícius Vinícius pelo lado esquerdo sempre bem acionado e fazendo os cruzamentos primoros que se fossem outros jogadores aí conseguir meter essa bola na veia e fazer mais gols para a equipe do Náutico né Vinícius exatamente nesse segundo tempo se tem um destaque da partida é o Vinícius que pode não estar dando tudo certo para ele mas ele pelo menos está buscando as jogadas está conseguindo ter vantagem sobre o Vidal que diferentemente da partida que fez contra o Vitória no sábado não faz uma boa partida hoje acaba sendo engolido vamos dizer assim pela equipe pelo Vinícius da equipe do Náutico então realmente o Vidal bem abaixo hoje do que a gente estava esperando mas o Brasil se defende como pode não quer tomar mais gol quem sabe no contra-ataque poder conseguir alguma coisa melhor quem sabe um segundo gol para empatar a partida que como eu já falei seria de grande valia um pontinho vindo dos aflitos é verdade se três pontos já estavam sendo preciosos no começo da partida um pontinho sem dúvida nenhuma pelas circunstâncias da partida seria de grande valia para a equipe do Chavante vai tentando carregar ali a equipe do Náutico acaba falhando mais uma vez a equipe do Chavante vai sobrar a bola com o Breno dentro da área vai pintar o golaço só para fora o Breno entrou para incomodar viu Vini porque na jogada efetuada pelo lado esquerdo ele recebeu bem a bola dominou entrou dentro da área e com a perna esquerda quase estufou o canto esquerdo do gol do goleiro Matheus Nogueira por centímetros essa bola não foi para dentro dos gols quase que estufou quase que pintou mais um golaço nos aflitos e quase que o Náutico marcou o terceiro daí sim fechando o caixão completamente Vinícius Alvarez exatamente belíssima finalização do Breno a bola passou a centímetros atrás do goleiro Matheus Nogueira realmente muito bem na partida entrou bem ali o Breno criando boas situações mais uma finalização do Breno e sabe qual é o número dessa finalização Jonathan qual? 24ta finalização do Náutico complicado para te ver quão superior está o Náutico e qual o Brasil de Pelotas como ele não tem força para poder ir para o campo de ataque pelo menos não demonstra muita força não demonstra muito ímpeto de reação no decorrer dessa partida realmente como tu citou que o Náutico engoliu praticamente o Brasil de Pelotas foi engolido pelo Vinícius mas esse Vinícius por acaso é fominha viu Vini? não né? oi? esse Vinícius não é fominha né? não 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 é fominha não não é fominha então tá é só para fazer uma adenda aí que a gente já está chegando ao final da transmissão mesmo né? 42 minutos e 45 nesse momento do segundo tempo o Náutico vai vencendo por 2x1 daqui a pouco a gente vai esperar pelo período de acréscimo você já pode começar a especular quem vai ser o craque boleiro treinado da partida vote aqui nos comentários diga de onde você é o que você está achando da transmissão a gente vai repassar tudo ao final dessa partida daqui a pouco no pós-jogo Daniel Spotsádio e vem tentando a equipe do Brasil de pelotas chegando a bola acabou ficando a bola com o Vidal resolveu tocar a bola mais atrás com o Ícaro tentou um passo à frente acaba errando a equipe do Náutico também não consegue dominar mas ele está marcando ali um toque no braço que favorece então a equipe do Brasil fazer a reposição dessa infração acabou tocando a bola no meio a equipe do Brasil já está no campo de ataque resolveu dominar a bola epa! atropelar ali de qualquer maneira Wesley a bola fica com a equipe do Brasil agora com uma falta para fazer a cobrança parece que agora vai pedir para a equipe do Brasil vai se polarizar totalmente no campo de defesa da equipe do Náutico é o momento da equipe do Xavante é para meter essa bola no meio da confusão e tentar fazer o gol de empate vai para a cobrança o Renatinho camisa número 18 ele que substituiu Gabriel Terra será que agora será que vai pintar o gol do Xavante é a chance da equipe do sul do estado para acabar fazendo esse gol de empate 44 minutos segundo tempo vai ser autorizado pelo pelo juiz da partida autorizou o seu Salim cobrou do lado esquerdo acabou a bola sobrando indo com o Jarro Jarro impedido ali pelo pelo jogador que estava posicionado que era o Luiz Henrique conseguiu passar pela marcação vai tentar pintar todo mundo mas a bola foi tirada dele a bola agora o Náutico tenta agir no contra-ataque mas aparece ali para ajudar de qualquer maneira o Lucas Santos e a bola saiu para a linha lateral que favorece a equipe do Náutico e tem nada mais nada menos que zero pressa para fazer a reposição de bola e Vini vamos a gente ainda não tem o período de acréscimo mas vamos considerar é justo esse resultado pelo ímpeto que o Náutico teve e até era para mais né Vini é até era para bem mais mas já temos não querendo te corrigir mas já temos sim o período de acréscimo cinco minutinhos de acréscimo vamos até cinquenta minutos era para mais só que das vinte e quatro finalizações que o Náutico teve só seis foram no gol duas entradas outras quatro o Matheus Nogueira pegou para vinte e quatro finalizações para seis irem no gol acho que o pessoal tem que dar uma treinada né Jota é e principalmente né quando a gente tinha citado anteriormente que nos cruzamentos efetuados pelo acionando o Vinícius muito pelo lado esquerdo o Vinícius deu cada cruzamento para dentro da área que que dava que dava muito para ser melhor aproveitado pela equipe do Náutico se fosse uma equipe bem estruturada né no ataque tá certo que a gente está falando do time que está invicto a treze jogos né a treze jogos invicto tá a gente não quer mas poderia ser ainda melhor poderia ser uma verdadeira máquina a equipe do Náutico se ele tivesse com uma estrutura melhor de ataque ali realmente tem que treinar na hora de finalizar e aquele último passo ali porque um bom cruzador se tem né não tem tem sim o Náutico tem grandes peças tem peças bem interessantes no seu time o Jean Carlos como organizador o Vinícius como um escape pelo lado esquerdo e o Kiesa como finalizador algumas peças hoje não encaixaram tão bem mas realmente fizeram o suficiente principalmente no primeiro tempo para garantir essa vitória contra a equipe do contra a equipe do Brasil de Pelotas mas realmente poderia ser um time melhor a equipe do Náutico mas ainda faltam alguns ajustes e eu acho que falta um pouquinho de preparo físico para a equipe do Náutico é e agora a equipe do Náutico vinha tentando chegar mas a equipe do Brasil já roubou a bola no meio vai tentando aproveitar essa oportunidade é tua chance Chavante vai tentando escapar e a equipe do Chavante colocou colocou para para deitar o Wesley e agora vai tentar o chute desferir para o gol mas a bola foi para fora sua reposição de bola favorece a equipe do a equipe do Náutico mas na chegada de bola passou como quis o Wesley até o passe para o Renatinho e o Renatinho desolou essa bola olha Vinícius Alves o Wesley entrou muito bem na partida colocou 4 para bailar mas o Renatinho não conseguiu cooperar poderia ter pintado o gol de empate da equipe do Chavante é belíssimo jogador do Brasil de pelotas deixou na boa o Renatinho para a finalização mas o Renatinho mandou longe para o gol era uma baita oportunidade nesse final de partida mas desperdiçou a equipe do Chavante e temos mais um gol na noite de hoje Jonathan opa gol pela Libertadores pela Libertadores o Vitinho enlouqueceu e fez mais um mais um gol do Vitinho 4 para o Flamengo 1 para o Defensa e Justiça já acabou o jogo e vai aí opa 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 Vinícius Alves olha para a transmissão e veja o que acabou de acontecer Vinícius Alves estou vendo olha ele não durou acho que 20 minutos em campo e já está dando adeus quem Vinícius Alves Lucas Paraíba camisa 20 da equipe agora deu um ponto exemplificando deu um ponto a pé no camisa 5 da equipe o o Alan Carlos da equipe do Brasil de Pelotas e acabou sendo expulso o Lucas Paraíba eu falei que ele chegou cheio de vontade por mim ele podia ter tomado 3 cartão amarelo mas enfim é eu também concordo e o Chavante pode se aproveitar disso que agora o Chavante está com 1 a mais em campo 2 a 1 para a equipe do Náutico até estou tentando pegar aqui ele chegou no minuto 24 viu Vinícius Alves minuto 24 e foi expulso aí no minuto de número 48 47 viu 47 então aí ele ficou 23 minutos em campo não chegou a ficar meia hora em campo aí esse é o tipo tipo aquele típico decisão de errado tomada errada viu que o Hélio dos Anjos deve ter pensado porque se fosse com uma equipe melhor qualificada ali ou se o Náutico tivesse perdendo essa partida é um tiro no pé que a equipe do Náutico teria dado né Vídeo ah sem dúvida se fosse um outro contexto de partida poderia ter sido bem diferente a participação do Lucas Paraíba poderia ter prejudicado bastante a equipe entrou realmente muito acelerado muito estabanado nas faltas para mim já poderia ter sido expulso alguns minutos atrás poderia ter ficado menos tempo mas enfim agora realmente ele mostrou que não está muito bem na marcação na noite de hoje o Lucas Paraíba já está lá no vestiário tomando uma ducha fria para dar acalmada mas não vai esperar muito tempo porque a gente está chegando quase a marca de 50 minutos o Tenkat segue orientando a sua equipe ainda tentando as últimas reações mas apita Salim Fede Chaves de São Paulo termina o jogo no Estádio dos Aflitos vitória do Timbu segue invicto no Campeonato Brasileiro da Série B dois para o Náutico um para a equipe do Brasil de Pelotas a equipe do Náutico que não fez lá uma partida de excelência predominou é verdade mas saiu com a vitória os três pontos está garantido mais uma vez em Pernambuco e segue a cena da equipe do Náutico em quatro jogos contra o Brasil jogando na sua casa quatro vitórias do Náutico o Brasil de Pelotas que pelo menos quebrou a escrita de não ter feito gols fora de casa fez umzinho mas a equipe do Brasil vai ter que se recuperar na próxima partida também fora de casa contra o Havaí mas vamos ser sinceros né Vini o Brasil mesmo sendo pressionado do jeito que foi pressionado perdendo o domínio errando em alguns lances jogou jogou uma boa partida tentou fazer tudo dentro do possível para tentar sair com os três pontos quem dera se tivesse saído com pelo menos um né Vini é exatamente no começo do jogo a gente imaginava que o Náutico teria um amplo domínio da partida não se dá para dizer que teve um amplo domínio claro que os números mostram algo diferente foram 62% de posse de bola e 24 finalizações mas como eu já falei dessas 24 seis finalizações foram no gol as outras foram todas para fora então faltou um pouco de qualidade para o Náutico ali poder resolver claro que o Náutico tem um time bem montado o Hélio dos Anjos conseguiu montar bem a equipe do Náutico mas ele ainda tem algumas características a se colocar o Chiesa hoje acabou o Chiesa hoje acabou dando uma acabou não estando bem na partida acabou se atrapalhando né nas finalizações o Vinícius e o Giancarlo foram os dois destaques da partida né junto também com o Zagueirão Camutanga né que foi bem ali principalmente na marcação do Ramon enquanto esteve em campo então acho que o Náutico tem um bom time é um time interessante mas ainda precisa de alguma melhora mais significativa para poder desempenhar um grande papel só que para a Série B está interessante está um time bem montado bem armado e com certeza eu acredito que por esse primeiro turno de luxo aí que está fazendo o Náutico ele deve subir para a Série A na temporada 2022 mas realmente o Náutico tem qualidade dominou a partida eu esperava que o Náutico dominasse com mais qualidade para mim faltou perna para o Náutico na segunda etapa e o Brasil de Pelotas por sua vez fez o gol muito cedo se acomodou um pouco sucumbiu a força de ataque do Náutico porque quando o Náutico quis jogar criou grandes oportunidades e conseguiu virar o jogo rapidamente muito pelos pés do Giancarlo que fez um primeiro tempo de gala muito bem na partida do Giancarlo até já vou votar aqui no boleiro treinado da partida para mim o Giancarlo pela qualidade que ele deu pelo ritmo que ele deu na partida e pelo gol de falta porque é tão difícil hoje em dia ver um gol de falta como foi o Giancarlo realmente merece ser votado para o boleiro treinado da partida então para mim o Giancarlo foi o destaque da partida e realmente eu achei que o Náutico iria dominar mais ainda o Brasil de Pelotas e o Brasil de Pelotas está com sinal de alerta ligado porque está perto da zona de abaixamento a produtividade está muito abaixo eu acho que o Claudio tem que reformular a estrutura de time começar a mudar um pouco as peças tem volantes qualificados para dar proteção para liberar alguns jogadores interessantes eu acho que se colocar o Lucas Santos e o Neto com o Ramon de centroavante pode dar muito mais qualidade nesse ataque da equipe do Brasil de Pelotas é uma opção que quem sairia eu acho Vini que eu acho que daí ele deveria tirar o Rômulo quem sabe não sei ou o Denilson o próprio Denilson que poderia acabar perdendo espaço nesse time do Brasil de Pelotas mas realmente o Tenkat vai ter que reaver isso daí vai ter que reaver porque os próximos jogos vão ser determinantes para a equipe do Brasil ver o que ele quer para a sequência desse campeonato brasileiro da Série B então votado já o craque boleiro treinado da partida já caros da equipe do Náutico vou acompanhar o Vini a gente já não teve outros votos nesse momento na nossa transmissão mas só agradecendo aqui mais uma vez ao Sandro que tinha mandado ali um emoji com uma linguinha para fora uma piscadinha e também um boa noite obrigado Sandro mais uma vez por ter acompanhado aí a nossa transmissão aí seja muito bem-vindo às nossas transmissões aqui da Nel Esportes Rádio aparente do seu Vinícius Alves aqui eu já fui chamado de Jonathan Alves então meio que considero também como está em família então obrigado pela audiência e só repassando aqui os três próximos jogos dos dois times o Náutico enfrenta na sequência joga no sábado contra o Brusque às sete e meia da noite nos aflitos depois sai para visitar o Coritiba na sexta-feira do dia 30 de julho às oito horas da noite no Conto Pereira e no sábado dia sete de agosto acaba recebendo o Confiança jogando em casa às quatro e meia da tarde enquanto o Brasil de Pelotas vai receber vai sair para jogar contra a equipe do Havaí às oito e meia da noite do próximo domingo na ressacada contra o Havaí no sábado joga em casa contra o São Paulo Correia no dia 31 de julho último dia de julho e depois no dia seis de agosto na sexta-feira sai para jogar contra o Guarani às sete horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa em São Paulo então são esses os destaques também trazendo que o Náutico ficou como líder 29 pontos e seguido pelo Coritiba com 24 Guarani 23 e o Goiás 23 pontos são os quatro primeiros colocados e os quatro últimos com Cruzeiro 11 pontos e saldo menos sete Confiança 10 pontos Ponte Preta 9 pontos e Londrina 9 pontos o Brasil é 16º com 11 pontos e saldo menos quatro então é importante na próxima rodada que o Brasil consiga pelo menos um ponto para tentar se distanciar o máximo possível desses últimos colocados na tabela de classificação Vini como é que estão os outros jogos acho que já estão todos finalizados todos finalizados vamos começar pela série B o CSA e o Vasco da Gama ficaram no 2x2 lá em Alagoas então 2x2 Vasco e CSA Vasco soma um pontinho fora de casa importante nessa caminhada Libertadores da América teve já as duas partidas finalizadas agora das 9h30 o River Plate venceu o Argentinos Júnior no Clássico Argentino por 2x0 dois gols do Brian Romero e o Flamengo passeou para cima do Defensa e Justiça 4x1 com direito a dois gols de Vitinho 4x4 para o Flamengo 1x1 para o Defensa e Justiça com isso nós já temos alguns confrontos definidos na Libertadores da América na verdade um lado já está todo definido temos Atlético Mineiro contra o River Plate nas quartas de final e temos apenas São Paulo e Palmeiras na outra quarta de final num chaveamento do outro lado tem o Flamengo aguardando o vencedor de Olímpia e Internacional que jogam amanhã 9h30 da noite com transmissão da Nesports Rádio e o Barcelona de Guayaquil vai ter que esperar mais uma semana para saber quem é que vai ser o seu adversário dia 3 de agosto e se enfrentam Fluminense e Serro Portenho para definir o adversário do Barcelona de Guayaquil na Sul-Americana o Bragantino empatou em 1x1 com o Independiente Del Valle e se classificou 3x1 no placar agregado e o Júnior Barranquilla fez 1x0 em cima do Libertar do Paraguai lá em Libertar e ficou 4x4 no agregado e aqui está dando como classificado o Júnior Barranquilla mas não é o Libertar mas é o Libertar é o Libertar é o Libertar o Libertar que está classificado então porque fez no caso 4 gols fora acho que erramos a conta então o Libertar está classificado no lado então já temos LDU Atlético Paranaense Esporte em Cristal Bragantino e Libertar classificados na Copa Sul-Americana ainda tem amanhã o clássico entre Nacional e Penharol e aí o vencedor enfrenta o Esporte em Cristal a LDU pega o Atlético Paranaense o Bragantino também espera amanhã o vencedor de Deportivo Tátira e Rosário Central e o Júnior Barranquilla e o Libertar espera o vencedor de Santos e Independiente para saber quais são os confrontos das quartas de final da Sul-Americana tá certo e só para repassar para fechar com chave de ouro a gente teve Série A também do Campeonato Brasileiro o Cuiabá venceu a equipe do Atlético o Aniense por 2x1 um bom resultado o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento tá com 12 pontos 15º colocado atrás de Inter e Juventude que é 13º e 14º respectivamente o Grêmio é 19º enfrenta o América Mineiro jogando no final de semana na Arena do Grêmio considerações finais viu Vini e a chamada também vamos fazer a chamada também para o jogo entre Inter e Olimpia amanhã só para finalizar das informações de futebol hoje começou o futebol torneio olímpico de futebol feminino o Brasil fez 5h1 para cima da China o jogo começou 5h da manhã os horários vão ser malucos é o jogo do Saiga e do Pedro Elias eles falaram que vão transmitir o Lucas e o Lucas também eles falaram que vão transmitir só ver se eles vão acordar 5h da manhã na verdade eles não vão ter dormido ainda então enfim é o plantão da madrugada na Esportes Rádio e o Brasil ganhou nessa madrugada então da China por 5x0 a Marta fez 2 gols a melhor jogadora para mim de todos os Andressinha também jogou muito Andressinha também que defendeu a Bárbara nessa partida foi bem demais o Brasil dando esperanças de medalha para o futebol brasileiro e agora amanhã de manhã às 8h30 da manhã tem a estreia do Brasil que é a repetição da final das Olimpíadas passadas de 2016 o Brasil enfrenta a Alemanha na estreia do torneio olímpico de futebol masculino nas Olimpíadas então o Brasil que tem o Bruno Guimarães o Claudinho tem o Breno do Grêmio o Matheus Henrique também o Bruno Fux que era do Inter então tem alguns jogadores interessantes aí para se acompanhar na partida às 8h30 da manhã Bom as considerações finais sobre o jogo do Brasil de Pelotas a vitória acabou sendo justa para o Náutico poderia ter sido demais mas o Brasil de Pelotas pelo bom goleiro Matheus Nogueira e também vamos dizer que pelo desperdício excessivo de gols da equipe do Náutico acabou ficando barato 2x1 mas o Brasil de Pelotas tem que urgentemente se reestruturar não descarta uma mudança de treinador porque talvez uma mudança de áreas seja interessante para colocar as peças nos lugares ou como se dizem os antigos para que as melancias se ajeitem no caminhão então acho que poderia ser uma troca de treinador seria interessante mas claro que o Claudio Tenkat é reconhecido por um trabalho longo que teve no Londrina então pode também ser o pensamento da direção de dar tempo para que ele possa colocar essas peças que ainda estão chegando na equipe do Brasil de Pelotas mas o resultado foi justo o Náutico é melhor time é candidataço a subir para a Série A do Brasileirão então está bem demais a equipe do Timbu lá de Pernambuco e fazer a chamada como tu falou para amanhã todo mundo se ligar às 9h30 da noite tem a decisão entre Internacional e Olímpia 9h30 da noite eu vou estar na narração o Vini Saiga vai estar nos comentários e tu vai fazer a parte técnica então amanhã é informação e diversão na Néosportside com o Inter brigadão a todo mundo que participou todo mundo que ficou até agora ligado com a gente obrigado pela audiência uma boa noite e amanhã a gente se fala é isso aí eu quero agradecer mais uma vez ao Vini por estar junto com a gente é sempre um prazer fazer transmissão junto com ele sempre o sempre mesmo obrigado o pessoal que mandou os recadinhos também na nossa transmissão tivemos ali um momento até principalmente no começo do jogo uma boa audiência que eu estava acompanhando daqui meio que remotamente aqui e depois só louco para ver os números mas quero agradecer mais uma vez de coração vocês que acompanharam junto com a gente até o final craque boleiro treinado escolhido então o Jean da equipe do Náutico o Náutico venceu por 2x1 com dois gols desse craque boleiro treinado o Jean que jogou muita bola o Brasil acabou marcando com o Ramon mas a gente espera aí uma pronta recuperação para a equipe do Brasil de pelotas se tiver que vir outro treinador eu já quero deixar o nome aqui viu Rogério Zimmerman que está no esportivo por favor ele é o jogador ele é o cara mais identificado com o Chavante Rogério Zimmerman tem que ser o novo comandante se tiver que alterar mas ele é o Abel Braga ou o Filipão do Brasil de Pelotas exatamente é o Rogério Zimmerman não tem outro cara é Rogério Zimmerman não adianta e quero agradecer também a Dax Service Telecomunicações Informáticas Soluções e Centrais Vibe para comunicar você com o Novo Mundo Ligue 30 619797 Boleiro Treinado segue no Instagram arroba boleiro treinado entre form e vira boleiro e a Rádio Stoner que é só a conexão com o mundo do rock acesse www.radestoner.tk eu retorno amanhã para fazer a parte técnica do jogo entre Inter e Olímpia mas o jogo predestinado é do sábado estarei eu na narração e o Pedro Eli estará nos comentários de Ipiranga e São José pela Série C no Clássico Gaúcho eu conto com a sua audiência valeu um abração beijos a pandemia não acabou use máscara álcool gel se cuidem tá e a gente quer todo mundo inteiro todo mundo bem aí a vacina tá cada vez chegando mais perto das nossas faixas etárias daqui a pouco tomara que a expectativa é até o dia 20 de setembro todo mundo tá vacinado todas as faixas etárias e então até o dia 20 de dezembro se assim permanecer estará todo mundo com as duas doses da vacina todo mundo vacinado então se cuidem e até a próxima a gente se vê nas transmissões da Nel Esportes Rádio valeu tchau abraço fui tchau 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 tchau